Já podemos começar, Tiago? Eu só vou configurar rapidamente aqui o YouTube, que tem duas configurações para fazer. Sim, porque eu estou vendo aqui que já está ao vivo no YouTube. Sim. 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 Bom, Jefferson, já estamos ao vivo no YouTube, a gravação já está em andamento. Vou colocar o roteiro da sessão. Então, Edu, bom dia a todos e todas que estão presentes. Cumprimento, faço um cumprimento especial ao nosso vice-presidente do tribunal, desembargador Alcino Felizola, aos demais desembargadores e colega juíza que compre a turma, desembargador Zoltécio, desembargador Ruben Nascimento e a colega juíza Cristina Azevedo. Cumprimento a nobre representante do Ministério Público, doutora Sandra Faustino. Cumprimento também os nobres advogados e advogadas que comparecem aos nossos caros servidores e servidoras que viabilizam esta sessão. Enfim, desejo um bom dia de trabalho a todos e todas. E, havendo quórum regimental, declaro aberta a terceira sessão telepresencial da quarta turma. Coloco à disposição dos excelentíssimos desembargadores a ata da segunda sessão virtual do ano 2022, realizada no dia 2 de fevereiro de 2022. E, como não há impugnação, eu declaro aprovada. Expediente, indicações e ou propostas. Bom, nós vamos passar o julgamento dos processos em que a preferência do desembargador Alcino Felizola, mas, antes disso, acho que nós vamos, Tiago, como havíamos combinado, anunciar o resultado daqueles que pediram apenas isto, com a licença do nosso caro vice-presidente. Faremos isso. Então, vamos passar inicialmente aos resultados. Pois não. Um momentinho. O primeiro, excelência, é o processo da Sala da Cientista Maga do Rumi, Nascimento, número de ordem 17. Processo 730, dígito 91, 2018, 505-0009. Pediu o resultado o doutor Levi Leal Lopes, pelo autor. Não é 17, não é? 17, da Sala da Cientista Maga do Rumi, Nascimento. Dessa vez, conseguiu passar os... Sim, excelência. Os votos, não é? Bom, eu anuncio, não é, Tiago? É o costume da... Então, foi... Sim. Mas, me diga uma coisa. É por unanimidade ou por maioria? Porque tem um ponto que é por maioria, né? Tem... A excelência tem uma divergência de vossa excelência? Sim. Tem uma diversidade que você apresentou aqui. Foi vencida, então. Eu sou vencido neste ponto. É isto? Sim, a Sala. Sim. Então, foi dado o provimento parcial grau para determinar que a atualização monetária do DEPT-Execante seja utilizado o IPCE na fase prejudicial, com índice de correção monetária, a partir... Aqui está a citação, mas não seria ajuizamento que foi modificado isto? É, eu posso ajustar. É, porque o próprio Supremo alterou isto quando publicou a corda, não é, Eduardo Rubens? Não é a partir da citação, mas do ajuizamento, segundo... Foi... Então, após o ajuizamento... E, a partir do ajuizamento, a incidência retroativa da taxa SELIC, que já engloba os juros de mora. Isto foi, por maioria, vencido o desembargador Jefferson Muricy, que... Dava também provimento parcial, mas nos termos da divergência que apresentou, porque se trata de... É, vamos dizer... Ente... Da administração descentralizada, que... No qual se aplica... Ao qual se aplicam as regras do precatório. Mas eu fico vencido neste ponto. Então, foi dado provimento parcial ao recurso nos termos do voto, agora, do relator, conforme ele ajustou em sessão. Os dois próximos resultados são da sala do assentíssimo bagador Alcino Felizola, que é sobre a presidência do assentíssimo bagador Rubens Nascimento. Então, eu, nesses dois, eu passo a presidência ao desembargador Rubens Nascimento. Eu pedi o resultado do número de ordem 9, sala do assentíssimo bagador Alcino Felizola, processo 369, dígito 27, 2018, 505-0251. Pediu o resultado do doutor Eustógio Pinto Rezedar Neto, pelo autor. Presidente, eu estou dando provimento parcial ao recurso para excluir da condenação a multa do artigo 477, as gratificações natalinas e as diferenças aleriais no período imprescrito, e quanto ao 13º talário proporcional e às férias proporcionais acrescida do terço constitucional, determinar o pagamento apenas das diferenças decorrentes da projeção do aviso prévio. O débito fixado nos termos da planilha em anexos que integram esse voto. E aí vem tido o desembargador Rubens Nascimento, que acolhia preliminar de incompetência. Próximo, Tiago. Próxima excelência, número de ordem 11, processo número 466, dígito 61, 2017, 505-0251. Próximo, pediu o resultado, doutor Eustógio Pinto Rezedar Neto, pelo autor. 11, né? É, 11. Número de ordem 11 é o recurso do município de Conceição do Coité, e que eu estou provendo também parcialmente para fixar a vigência do contrato de trabalho de 1º de novembro de 1984 a 3 de setembro de 2014, excluída a condenação, o pagamento do aviso prévio e multa de 40% sobre o fundo de garantia, determinar a adoção das fichas financeiras e contra-cheques constantes nos autos como base de cálculo, mantendo-se na alterada as bases de cálculo já utilizadas para os períodos que, eventualmente, não tenham documentos correspondentes nos autos. Fixação, na forma da planilha, em anexo. Relator, eu tenho uma divergência, porque no recurso está renovada a ruição da prestação de ENAO. Se o voto reconhece a extinção do contrato em 2014 e a ação foi ajuizada em 2017, caberia apreciar a prestação bienal no caso. Eu não tenho condição de verificar aqui se a planilha de cálculo já está obedecendo a essa prestação. Não, mas aí a prestação bienal é total, com extinção da ação. Ah, sim. Pela hora. Só um minuto, doutor. Doutor, faltinho de examinar. Eu não tenho condição de examinar isso aqui agora, não. Eu quero pedir de vista. É, pedido de vista. Doutor, faltinho de examinar. Então, pedido de vista do desembargador relator após o relatório. Retolvada a sustentação, não é, Tiago? Sim, excelência. Volto aqui para a tela. Asegurada. Devolva ao presidente, então, doutor Jeff. Doutor, tem mais um. Ah, tem mais outro? Você falou dois, não é? Não, é porque eu, para não ficar alternando, eu selecionei mais um aqui. O próximo, excelência, é o número de ordem 19 da sala do assentício embargador do Alcino Felizolo. Processo 802, dígito 30, 2017, 505-0101. Pediu o resultado da doutora Samanta Alin, substituindo o doutor Antônio Caspa de Oliveira pelo réu. Pois não. São recursos simultâneos. A decisão é por dar provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada, para excluir a condenação ao pagamento de horas extras pelo domingo, trabalhado em 10 de fevereiro de 2013. E também negar provimento ao recurso ordinário do reclamante. Sem divergência, fica proclamado o resultado. Obrigada, doutores. Poderia só, Tiago, por favor, repetir o número do processo, porque eu peguei no finalzinho e não entendi direito. 802, dígito 30, 2016, da vara 101. Muito obrigada, doutores. Até daqui a pouco. Agora, os resultados sobre a presidência do assentista e do abagador Jefferson Muricy. Processo de relatoria do assentista e do abagador Rubem Nascimento. É o número de ordem 16, processo 690, dígito 54, 2019, 505-0016. Pediu o resultado à doutora Jéssica Mesquita Baixos Cruz, pelo autor. Bom, neste processo, foi dado para o recurso ordinário para determinar que a segunda reclamada figura no polo passivo na qualidade responsável subsidiária. Deferiu o pedido de indenização por danos morais, com um montante de R$ 1.074,00. Excluída a condenação dos anualizados advocatistas de sucumbência em favor dos patronos da reclamada, Estado da Bahia é reconhecida a responsabilidade subsidiária deste ente público. Ficar também condenado subsidiariamente dos anualizados de sucumbência, fixados em favor dos patronos da reclamada. Então, é como ficou decidido a unanimidade, nos termos do voto relator. Ok, excelência, obrigada. Nós agradecemos a doutora Jéssica. Bom dia. Bom dia. Próxima excelência, ainda da sala da cientista e desvagador Rubem Nascimento, processo número de ordem 9. É o 443, dígito 60, 2021, 505, 0612. Pediu o resultado doutor Ademir Oliveira Góes, pelo autor. Então, foi por unanimidade a colheira preliminar suscitada pelo parquei, não conhecido o recurso horário reclamante, por ausência de irregularidade formal. A unanimidade nos termos do voto do relator. Próximo. Doutor, pela ordem, há um pequeno engano aí no resultado do processo, aí onde vem o acordo, aí no final, que deu como não conhecer o recurso ordinário do reclamante. No entanto, há um erro material. É do reclamado. O reclamante não recorreu nesse processo. O reclamante é recorrido. Então, há um erro material. Parece que está correto, então. Parece que é isso mesmo, não é? Excelência retifica. Então, vou reler o resultado, agradecendo, obviamente, ao nome do doutor Ademir Góes, pela ajuda, pela colaboração. Então, por unanimidade, acolher a preliminar suscitada pelo parquei e não conhecer o recurso do reclamado, por ausência de irregularidade formal, de eletricidade, nos termos do voto do desembargador relator. E assim fica proclamado o resultado. Já retive o que é. Ok, muito obrigado. Um bom dia. Bom dia, meu caro. Um abraço a todos. Obrigado. Nós também desejamos reciprocamente o medo para a Vossa Excelência. Obrigado. Bom dia. Próxima, Salmência. Ainda da sábado, Santíssimo. O que tinha com isso é justamente a sábado. O próximo Excelência é da sala do Excelente Esbagador Rubem Nascimento. Número de ordem 3. Processo 154, dígito 55, 2020. 505-0033. Eu só peço ao doutor Marco Pinajú, eu acho que é o áudio dele que está... Eu acho que o áudio de Vossa Excelência está sendo acionado e interferido na sessão. Peço a Vossa Excelência, por favor, que, se possível, mantenha o seu áudio desligado. Está certo? Então, vamos lá. Doutor, é processo 154, dígito 55, 2020, 505-0033. É o número de ordem 3 da sala do Escentíssimo Esbagador Rubem Nascimento. Pede o resultado do doutor Marcos Maltesta, na Jura Gomes, pelo autor. Então, nesse quem fica, esse quem é o quórum? É o quórum, é presidindo o Escentíssimo Esbagador Gerson Muricy, relator Escentíssimo Esbagador Rubem Nascimento, junto com o Escentíssimo Esbagador Rubem Nascimento, junto com o Escentíssimo Esbagador Rubem Nascimento. Então, nessa, eu fiz uma divergência, e o Desembarador Rubem fica vencido, não é? Sim, essa é a senhora. Apesar de ontem ter sido divulgada a decisão de uma reclamação constitucional que não cabe acumular os juros. É, mas a senhora você fica vencido, não é? Então, aí, por unanimidade, dá para ver se o agravo de petição interposto para a reclamada, para... Reclamantes. O agravo de petição interposto... Onde é que está aqui, que é por maioria? Ah, sim. Está bem no final. Foi negado o provimento ao agravo de petição interposto pela reclamada. Vencido, em parte, o excelentíssimo Desembarador Relator, que lhe dava provimento parcial para determinar a atualização monetária do débito exequendo com a atualização, com a utilização do IPCAE na fase pré-judicial com índice de correção monetária e a partir do ajuizamento. Apenas a incidência retroativa da taxa selic, sem incidência de juros de 1% ao mês. Também dar provimento... E foi dado o provimento parcial ao agravo de petição interposto pelo reclamamento para determinar que, na forma da fundamentação super, a reclamada seja notificada para depositar em juízo os valores relativos às regras apuradas na planilha de D, tal, que não se encontram subjúditos e a proliferada do autor valor líquido do crédito em controvérsio. Após julgamento, as contas serão retificadas quanto à atualização monetária. fica proclamado o resultado nestes termos. Eu agradeço, senhor presidente. Desculpe pela interferência no áudio. Então, bom dia a todos. Ah, pois não, doutor Marcos. Nós agradecemos a ordem da excelência. Isso acontece, entendemos, perfeitamente. Obrigado, excelência. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, meu caro. O próximo, excelência, é da sala do excelentíssimo desembargador Valtece Oliveira, coro composto também pelo excelentíssimo desembargador chefe, Anselmo Muricy, e para a excelentíssima juíza convocada, Cristina Azevedo. É o número de ordem 9, processo 313, dígito 29, 2018, 505-0013. Pediu o resultado, doutora Samanta Lins, substituindo o doutor Antônio Carlos Paula de Oliveira, pelo réu. Por unanimidade, foi negado o provimento da recursionalidade intercursos pelo reclamante, nos termos do voto do desembargador relator. Muito obrigada, doutor Jéssio. Nós agradecemos, doutora Samanta. Se você não tiver outros, parece que tem, não é? Tem bastante hoje. O próximo, ainda da sala do cientista pagador Valtece Oliveira, é o número de ordem 36. Número de ordem 36, processo... Deixa eu verificar aqui. 10361, dígito 23, 2013, 505-0013. Pediu o resultado, doutora Samanta Lins, substituindo o doutor Antônio Carlos Paula de Oliveira, pelo réu. Também foi negado o provimento ao recurso, a unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator. Obrigada, mais uma vez. Obrigada, sim. Doutor Jefferson, tem um outro que a parte não fez o registro de pedido de tentação, mas pediu apenas para ouvir o resultado. Então, passemos ao resultado deste. É o número de... Ainda da sala do cientista, o desbagador Valtece Oliveira, número de ordem 35, processo 1587, dígito 55, 2016, 505-0641. deixa eu verificar. É com o doutor Patrick. A unanimidade foi rejeitada para eliminar e no método negado para o aumento da recurso ordinário. nos termos do voto do desembargador relator, com ressalvas formuladas quanto aos fundamentos do voto pelo desembargador Jefferson Muricy. Nós não conseguimos lhe ouvir, doutor Patrick. Agradecemos, mas o áudio não está. Obrigado a todos. Agradeço a disponibilidade. Uma excelente sessão a todos. Muito obrigado. Bom dia de trabalho para a vossa excelência. Até uma próxima. Excelência, eu vou verificar, junto à secretaria, se tem novos pedidos de resultados. Um pequeno momento. Bom, então vamos seguir, não é, no curso da... Excelência. Com licença. Eu tenho um pedido, eu já cheguei até informar lá. Doutora Vanessa, também esse o áudio não está bom. Se a excelência puder repetir. Oi, excelência, bom dia. Eu fiz um pedido, até informei na sala de espera e coloquei no chat também aí. Somente o resultado. Você está vendo aí no chat, meu caro doutor? Doutor, eu já peguei nova listagem aqui com pedidos de resultado. Eu vou seguir essa listagem porque o pedido da... da administração para a advogada pode estar contido nesse. Está bem, obrigado. Só um momento. Próxima excelência, ainda da sala, do licentíssimo embargador Valtercio Oliveira. É um processo de número de ordem 7. É o 256, dígito 97, 2017, 505-0028. Pediu o resultado, doutor Eladio Lacerre, pelo réu. Bom. Então, por maioria, foi dado o aumento ao recurso para determinar a exclusão dos valores referentes aos honorários periciais da base de cálculo das custas processuais. Que na correção monetária dos débitos trabalhistas se aplica. o IPCEA é na fase pré-judicial. Aqui também está a mesma questão, desembargador. Vossa excelência mantém a partir da citação a taxa Selic? Não, eu já migrei. É a partir do julgamento. Então, a partir do ajuizamento. Do ajuizamento. Então, a taxa Selic a partir do ajuizamento da ação, sendo que este último índice já engloba a correção monetária e juros. que seja utilizado como base de cálculo o crédito bruto do reclamante e acrescido de correção monetária para só depois do deduzido do INSS aplicar o juros sobre montão devido ao trabalhador. Débito total da reclamada conforme o plano inéxito para que esteja a decisão. Fica vencido em parte o desembargador Jefferson Municí que determinava um que na correção monetária dos débitos trabalhistas fosse aplicado o IPCEA na fase pré-judicial e 50% da taxa Selic a partir do ajuizamento de recomendação para o arbitrado mantida a aplicação dos juros de mora na forma fixada na sentença. Determinava que os juros de mora fossem calculados sobre os valores líquidos corrigidos monetariamente após a demissão da contribuição previdenciária devida pelo empregado. Assim, fica proclamado o resultado. Próxima excelência o próximo relatoria do excelentíssimo desembargador Rubem Nascimento número de ordem 6 processo 214 dígito 46 2020 505 0021 ou 0221 perdão. Pediu o resultado do Lucas Andrade Crej pelo Réu. Por unanimidade foi negado o provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do desembargador relator. excelência nesse processo o doutor Marcos Ministro Braga Jones estava substituindo o doutor Lucas Andrade Crej O próximo deixa eu verificar aqui na data relatoria próximo da enda de relatoria do assentíssimo bagulador Rubem Nascimento Número de ordem 21, processo 87700, dígito 80, 1999, 5050132. Pediu o resultado, doutora Neila Cristina Boaventura Amaral, pelo Réu. Tiago, só um minuto. Qual o número de ordem? 21, essa é a licença. Então, neste processo, posso proclamar o resultado, doutora Rubem? Pode. Então, a turma, por unanimidade, não conhecia o programa de petição no tocante à alegação de unidade da penhora face à perda supervenente do objeto e, em face da ausência de garantia do juiz, ficou prejudicado o exame das demais questões suscitadas no apelo. Tudo nos tempos do voto do desembargador relator. Obrigada. Um bom dia, um bom trabalho a todos. Feliz ano novo também, para quem ainda não encontrei. Doutor Jorge, já estive na terça, na sessão da quinta turma. Então, desejo um excelente ano de trabalho a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, doutora Neila. Nós agradecemos pela sua presença, agradecemos pelos votos e os retribuímos com muita ênfase. Muito obrigado. Próxima excelência. Qual é o número de ordem? É o processo 308, dígito 55, 2018, 505-0191. Qual é o número de ordem? É 6. 6. Pediu o resultado do doutor Tiago Barreto Souza de Matos, pelo Réu. Eu estou negando o provimento ao recurso. Obrigado, excelência. Bom dia, bom trabalho a todos. Próxima excelência. É o número de ordem... Perdão. Da sala do assentíssimo embargador Valtecio Oliveira. É sobre a presidência do assentíssimo embargador Jefferson Morissi. Número de ordem 24. Processo 992, dígito 30, 2017, 505-0024. Pediu o resultado, perdão. Doutor Érico Pereira Coutinho Guedes, pelo Réu. Doutor Érico... Doutora Vanessa Salles, substituindo. Doutor Vanessa, a turma, por unanimidade, deu o parcial provimento ao recurso ordinário intercurso pelo reclamante para deferir o pagamento em dobro dos feriados trabalhados, conforme registros de ponto acostados aos autos. Tudo nos termos do voto do desembargador relativo. Obrigada, excelência. Bom dia. Obrigado e bom dia para a vossa excelência também. Próxima excelência. Processo da sala do assentíssimo embargador Rua em nascimento. Número de ordem 14. Processo 667, dígito 77, 2015, 505-0492. Pediu o resultado, doutora... Doutora Natália Siqueira Coelho, substituindo doutor Moza Vitor Russomano Neto, pelo Réu. Bom dia, doutora Natália. Bom dia, excelência. A turma, por unanimidade, conheceu a palavra de petição e no mérito negou-lhe provimento. Tudo nos termos do voto do desembargador relator. Obrigada, excelência. Eu gostaria apenas do registro da presença. Bom. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, vossa excelência. Fica registrada a presença de vossa excelência no julgamento. E nós agradecemos. Bom dia para vossa excelência também. Próxima excelência. Ainda da sala do assentíssimo embargador Rua em nascimento. Número de ordem 22. Processo 2235. 234-00, dígito 79-1998-05-0191. Pediu o resultado do doutor Emerson Lopes, do Sâncio, pelo Réu. Foi dado provimento parcial a turma, por maioria, deu parcial provimento parcial a grava de petição para determinar a suspensão do ordem de bloqueio que recaiu sobre a aposentadoria recebida pela gravante o Instituto Nacional de Seguro Social, vencido em parte o assentíssimo desembargador Jefferson Muricy, que negava o provimento da grava de petição. Agradeço a excelência, que é um bom dia a todos. Doutor Emerson, nós agradecemos. Um bom dia a vossa excelência também. Próxima excelência. Número de ordem... Desculpe. É da sala do assentíssimo desembargador Alcino Felizola. Processo sob a presidência do assentíssimo desembargador Rubem Nascimento. É o 647, dígito 28... Número de ordem... Número de ordem é 15... Processo 647, dígito 28, 2017-5050133. Qual é o número de ordem? É 15, excelência. Pediu o resultado doutor Rodrigo Moreira César. Está substituindo doutor Cláudio Dias Castro. Eu estou dando o resultado, mas se vossa excelência preferir que o presidente... Mas como o senhor começou a fornecer o resultado, eu aguardei. Se o senhor quiser, eu falo. Eu precipitei, peço desculpas aqui, mas... Eu tenho que deixar com vossa excelência, presidente. Faça a conclusão. A unanimidade é rejeitar a preliminar de suspensão, arguida pela Articola, e não conhecer do recurso da Marco Polo por deserto e negar provimento ou reclamando. Eu tenho que dizer... Como fica julgado. Ficou melhor, viu? Próxima excelência ainda é da sala do acentício Magador Alcino Felizola. Número de ordem 27. Processo 1295, dígito 13, 2017-505-0196. Pediu o resultado doutor Gabel Miranda Galo, pelo autor. É na sala do acentício Magador Alcino, não é? Sim, a sala é, sim. É o do acentício Magador Rubem. O do acentício Magador Rubem. Eu, por maioria, da provimento ao recurso, nos termos do voto do relator vencido ou do desembargador Rubem Nascimento, nos termos da divergente. Obrigado, excelência. Bom dia. Boa gostação a todos. Excelência, eu vou verificar se surgiram novos pedidos. Só um momento. Tem mais dois pedidos, só um momento. Próxima excelência. Vassal, Vassalentíssimo Desembargador Valtecio Oliveira, número de ordem 30, processo 1.237, dígito 35, 2017, 505, 0511. Pediu a estar o doutor Marcos Sandi Souza, pelo autor. A turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso agrônico interposto pela reclamante para declarar a unidade processual a partir da sentença de detal e determinar retornos ao juízo para regular a prosseguição da ação, nos termos do voto do desembargador relator. Excelência, muito obrigado pela atenção. Bom trabalho a todos. Até uma próxima. Obrigado, doutor Marcos. Um bom dia. Até a próxima. Próxima excelência. Deixa eu localizar. Processo ainda é da sala do excelentíssimo Desembargador Valtecio Oliveira, número de ordem 28, processo 1166, dígito 52, 2016, 505, 0031. Pediu o resultado, doutor Danilo Figueiredo Santos, substituindo o doutor Gustavo Mazzei Pereira. Qual é o número de ordem? É 28, essa é a nossa. Na sala do Desembargador Valtecio? Sim, essa é a nossa. É o 1166, não é? 1166, dígito 52, 2016. A unanimidade, a turma, deu parcial provimento ao repulsionário interposto pelo reclamante para deferir o pedido de conversão da dispensa por justa causa. A gente dispensa imotivada, condenando a reclamada a pagar as passadas recisórias próprias da despedida sem justa causa. Quais sejam, aviso prévio, indenizado, proporcional, férias proporcionais, décimo terceiro salário proporcional, multa de 40% sobre o FGTS, liberação do FGTS depositado, indenização substitutiva do valor equivalente ao seguro-desemprego. Tudo nos termos do voto do excelentíssimo Desembargador Relator. Próxima, excelência. Ok, doutor, satisfeito, muito obrigado. Obrigado, doutor Danilo. Bom dia para a vossa excelência e até a próxima. Bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado. O próximo é ainda da sala da cientista, empregador Valtecio Oliveira, número de ordem 1. O processo é 17, dígito 50, 2017, 505-0010. Fala melhor, né, Tiago, por favor? Número 1. Pediu o resultado doutora Marcela da Silveira Pinto e Pedreira Cardoso. Bom dia, doutores. Eu estou aqui. Bom dia, doutora. E a turma resolveu, por unanimidade, não conhecer... E eu só não estou conseguindo abrir minha câmera. Doutor Jefferson? Eu estou lhe ouvindo, doutora Marcela, e vou anunciar o resultado como você sempre pediu. A turma, por unanimidade, resolveu não conhecer do recurso ordinário da reclamada em razão da deserção. E conheceu do recurso ordinário do reclamante para, no mérito, lhe dar provimento. Para, a, acolher a prescrição trintenária. B, para excluir a determinação de expedição de ofício ao Ministério Público Federal, tendo em vista, não constado nos autos, elementos suficientes para fundamentar o crime de falso testemunho. Mantida sucumbência, sucumbência, custas pela reclamada, no valor de R$ 800,00, calculada sobre o valor de R$ 40.000,00. Tudo nos termos do voto do desembargador relator. Obrigada, doutor Jefferson. Bom dia. Bom dia, nós que agradecemos. Excelência, não chegaram mais solicitações de resultado. Existe o número 29 ainda, por favor. Bom dia. Também tem o número 18, doutor Valtercio. O senhor poderia me dizer o número do processo, que fica mais rápido, localização? Coloquei no chat, é o 792, dígito 30, 2016, da 33ª. 792, dígito 30. Dígito 30, 2016. Pois não. Tem o 18 também, que colocou no chat, não é, Tiago? O 18... Tem esse mesmo, o número 18, doutor Valtercio. É o 18, doutor Valtercio. Que é na página 18 aqui também. Deixa eu verificar. Sala da Cientista, empregador Valtercio Oliveira, número de ordem 18, processo 792, dígito 30, 2016, 505-0033. Pediu o resultado, doutor Jordinei de Macedo Pereira. O senhor está substituindo? Estou sim, doutor Vamiro. Doutor Vamiro Matos. Estou mentindo. Doutor Vamiro Matos. Doutor... Doutor Jeffsas? Pois não. Licença. Tem uma divergência, doutora Cristina? Ela acompanha a minha divergência, não é? Doutor, é só para verificar se o voto realmente estava dando esse reflexo da semana. Não recebi divergência nenhuma aqui nesse voto. O que a gente recebeu por e-mail não tem divergência. É que eu acolhi a divergência, doutor. Ela foi acolhida, não é? Ah, foi acolhida. Ok. Eu peço a Tiago que anote aí, por favor, para mandar para o gabinete para a gente fazer a alteração. Entendi, então. É, doutor. É porque eu acho que o voto anterior, eu não tinha localizado esse deferimento da Suma 19, foi por isso que eu sinalizei. É, mas como foi, então não tem mais. Então, vou anunciar o resultado, doutor. Desculpa, excelência. Esse voto que eu recebi é o definitivo, não é? É, sim. Eu vou anunciar agora. Não tem erro material, não. Eu vou, eu vou anunciar agora. Por unanimidade, a quarta turma resolveu conhecer do recurso jornal do autor e no mérito dar-lhe provimento parcial para condenar a ré, apagar. Fora as extras, além da oitava diária e 44ª semanal, de acordo com a jornada colhida. Ou seja, segunda-sexta, das 7h30 às 19h30. Sendo que em dois dias da semana, até as 22h30, pela média. Ao sábado, das 7h30 às 19h. Domingos e feriados alternados, das 8h às 18h, sempre com uma hora intervalar e adicional normativo. E na sua falta, o legal de 50%. Observada a evolução em globalidade salarial, bem como divisor 220. Ante a habitualidade, também são divisos reflexos em recurso jornal remunerado. Aviso prévio, férias, contexto constitucional, gratificação de natalidade. FGTS, indenização de 40%. Deduzindo-se valores porventuras pagos a esse tipo. Condenar a ré a pagar a indenização do valor de 5 mil reais. E mantida a sucumbência. Custas pela ré no valor de 600, calculado sobre 30 mil reais. Arbitrado para fins de condenação. Tudo nos termos do voto do desembargador relativo. Ok. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Nós agradecemos sua presença. Pronto, excelência. Parece que tem um outro advogado que queria o resultado, Celso. Qual o número do processo, por favor? Oito e vinte e nove. Coloquei no chatzinho aí. É vinte e nove, porque o outro... É, vinte e nove. Sim, excelente. Doutor Jefferson, é o processo de relatoria do acentício de magadoucínio Felizona. Aí seria sobre... Presidente de desembargador Rubens. É, é o número de ordem vinte e nove. Processo mil quatrocentos e quatorze, dígito meia oito, dois mil e dezesseis. Cinco, cinco, zero, meia mesmo. Pediu o resultado do doutor Aurélio Pires, pelo réu. Vou aguardar, viu? Vossa Excelência, dá o resultado. Então, por unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade e, a partir da audiência, determinando a reabertura da instrução, na qual as partes deverão prestar depoimento, aprecie a perícia e dá vista ao laudo, se for realizado, nos termos do voto do relator. Deixa eu anotar aqui se tem mais uma, saluência. Houve um pedido também de resultado. Processo da reatoria do cientista do embargador Valtecio Oliveira. É sobre a presidência do cientista do embargador Jefferson Muricy. Número de ordem vinte e três. Processo 972, dígito 55, 2016, 505, 06, 12. Pediu o resultado da doutora Mariana Bastos. Isso, o Mayley está substituindo. Mayley passa, né, doutora? Isso. Bom dia a todos. Bom dia, minha cara. Agora, a turma, por unanimidade, resolveu negar provimento ao recurso ordinário interposto nos termos do voto do desembargador relator. Ok, obrigada. Boa atenção a todos. Nós agradecemos. Um bom dia a todos. Tchau. Excelência. Posso retomar a ordem de pedidos de preferência? O desembargador, agora, vamos passar aos... Pois não, desembargador Lúcia? É porque, normalmente, nós liberamos o doutor Joaquim. Ele hoje está sem áudio, a não ser que tenha algum outro advogado para sustentar. Porque, doutor Aurélio... Eu agradeço a atenção de vossa excelência. Mas, doutor Joaquim, é o quê? É processo também com resultado? Cumprimento... Cumprimento... Eu tenho dois... E, obviamente, o advogado doutor Joaquim Pedera Franco, o dileto... Companheiro das lindas florentes... Porque, doutor Joaquim é o mais novo da turma, então, ele... Sim, mas aí é que eu preciso entender, como é a primeira vez que essa... Os processos dele... Dá preferência aos processos do doutor Joaquim, é isso? Independente do relator... Bom, aí eu tenho que pedir a autorização do vice-presidente do tribunal. Não, doutor Joaquim merece todas as nossas ondas. Bom, então, quem sou eu para discordar... Se é para atender aqueles que estão com mais idade, é também atender a doutor Milton Oliveira, que eu estou vendo aqui há muito tempo... Mas, doutor Milton se aposentou muito precocemente. Ele está pintando o cabelo e a barba de branco. Eu não sei se... Eu não sei se ele gostou da minha colocação, mas, pela preferência que ele vai ter com a minha sugestão, eu acho que ele está satisfeitíssimo. Bom, nós vamos passar, então, ao... Eu estou... Eu estou um pouco mais novo do que o doutor Maltese, porque ainda tem uns fiapos de cabelo preto. E ele não vai ter mais. Excelência, eu posso falar rapidamente? Se você, Excelência, quiser, é claro. Em primeiro lugar, eu não tenho objeção que o doutor Joaquim seja atendido antes de mim, mas essa questão de ser um dos advogados mais antigos aqui da Justiça do Trabalho, muito me honra e a Excelência se lembre de... Eu mandei aí alguns no chat, que pediram no chat para você. Pode dar uma olhada. Bom, então vamos julgar. É um processo só, doutor Joaquim, é? É. Então vamos lá, doutor Tiago. Vamos lá, Tiago. Vamos lá. Meus processos são número de ordem 10 e 16. Renatou? O número 10 é relatoria do acentíssimo embargador Alcino Frisola e o 16 do acentíssimo embargador Valtercio Oliveira. Então, julgamos primeiro do acentíssimo embargador Alcino sob a presidência do desembargador Ruben. Excelente. Processo número de ordem 10, sala do acentíssimo embargador Alcino Frisola, sobre a presidência do acentíssimo embargador Ruben Nascimento, é o 439, dígito 16, 2018, 505-0034. Pediu sustentação, doutor Joaquim Arthur Pedreira Franco de Castro, pelo réu. 10. Número 10, excelência. Excelente. Por maioria, dar provimento ao recurso nos termos da fundamentação, reformar a sentença para reconhecer que a dispensa se deu sem justa causa, deferir as parcelas consegutárias e excluir a condenação em honorário da advocatista, vencer do desembargador Ruben Nascimento, que confirmava a sentença e mantinha a justa causa. E, por unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário da reclamada. Senhor presidente, eu peço a palavra. Pois não. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhores desembargadores, A justificativa para a rescisão do contrato de trabalho com justo motivo teve duplo fundamento. Primeiro, desídia. E, segundo, o ato de improbidade. O que foi a desídia do reclamante? Insistentemente, deixava de comparecer ao trabalho. E, por conta desse comportamento, ele foi advertido e suspenso, sem qualquer reação. não recorreu à justiça para invalidar a advertência e a suspensão que lhe foi imposta. E o que é muito mais grave foi o ato de improbidade. Qual foi esse ato? Qual foi esse ato? O que foi o reclamante? O reclamante? O reclamante foi o reclamante que foi objeto de apuração interna através de síndico câncer. E, constatada a veracidade da falta, se aplicou ao reclamante a pena que lhe era merecida de demissão por justo motivo. O voto do desembargador Rubem Nascimento, divergindo do voto do relator, é absolutamente correto e amparado na prova existente dos autos. Essa prova é de tal ordem, senhor presidente, que o reclamante se equivocou com referência ao local em que foi atendido pelo médico que assinou o atestado que ele rasurou. Daí por que, senhor presidente, espera a reclamada que a sentença de primeiro grau seja mantida, até porque a condenação que lhe foi imposta e que foi objeto de recurso é meramente para cumprimento de obrigação. Daí por que espera que a sentença de primeiro grau seja mantida em todos os seus termos na forma do voto do desembargador, que divergiu da orientação do relator? É o que espera, senhor presidente. Relator? Não, não tem modificação até porque o reclamada não carriou aos autos a conclusão das sindicadas sequer também a resposta do CREMEG, validando ou não o atestado como requeriu. Eu mantenho o voto. A juíza Cristina. Como vota? Eu mantenho, mantenho o meu voto. Acompanhando o relator. Acompanhando o relator. Então, o resultado prevalece como anunciado. Próximo, Tiago. Sou eu ainda? Próximo, excelência. Não, o próximo é sobre... Doutor Joaquim Fatião. Não, ainda tem um que é relatoria do cientista pagador Valtercio Oliveira. Aí a presidência é do doutor Jefferson. É o número de ordem 16, relatou a cientista pagador Valtercio Oliveira, processo 628, dígito 47, 2016-505-0621. Pediu sustentação do doutor Joaquim Arthur Pedreira Franco de Castro, pelo réu. É o número de ordem 16, não é? Sim, essa análise, 16. Bom, então, é Vuca Braz e tal, não é? Doutor Joaquim já recebeu a proposta de voto. Então, está franqueada a palavra. Recebi o voto e quero usar a palavra, senhor presidente. Então, hein? Doutor Joaquim. Eu quero fazer isso para você. Mas eu franqueei a palavra, V. Exª já está com ela. Senhor presidente, senhor presidente, senhores integrantes, desembargadores integrantes da turma, O que existe no presente processo é um equívoco atribuindo a doença que acometeu o reclamante de ocupacional. O reclamante não teve qualquer doença ocupacional, apenas houve com causa. O trabalho executado por ele pode ter, como diz o perito, acometido uma gravidade maior na doença que ele contraiu, antes de começar a trabalhar. Pois bem, essa condenação imposta à reclamada no pagamento de dano moral e lucro cessante por conta de doença ocupacional não está identificada com a situação dos autos. Note-se que a relação de emprego tem dois anos que se extinguiu e a doença que acometeu o reclamante mas lhe concedeu ou fez com que ele obtivesse o afastamento pelo INSS no inciso 31. Então, não tinha nenhuma relação da atividade que ele exerceu com a doença que ele era portador. Apenas essa doença foi agravada com o trabalho por ele executado, o que não lhe autoriza o exibimento de dano moral nem lucro cessante. A indenização decorrente do serviço por conta da estabilidade provisória é devida, reconheço, mas o dano moral e o lucro cessante são excessivamente impostos à reclamada. Daí porque espera que seja retirada da condenação essas duas parcelas, dano moral e lucro cessante, por conta de não serem efetivamente devidas ao reclamante. Ah, reclamando, é reclamante. É o que espera, senhor presidente, senhores embarcadores. Nós agradecemos, meu caro doutor Joaquim, e continua a franquear da palavra. A divergência, eu não tenho divergência com as vendas que peço ao nobre advogado. Portanto, por unanimidade, a turma decidiu, por negar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do desembargador relator. Eu agradeço a atenção de vossa excelência e desejo-lhes um bom trabalho. Bom dia, doutor Joaquim. Vamos lá, meu caro Tiago. Excelência, vai retomar a sequência de preferências pela sala da cientista, o desembargador Alcino Felizola? Sim, tem mais. Não me engano, o desembargador Alcino colocou a preferência para o doutor Milton. Sugeri, sugeri. Nós teremos, então, que dar também preferência ao do doutor Aurélio Pires, não é? Só tem um processo. Pronto. Ordem de precedência. Qual é a preferência? É só chamar o sérgio. Excelência, o processo do doutor Aurélio Pires pediu sustentação é da sala do cientista, o desembargador Valtecio Oliveira. Então, vamos passar a ele. É o número de ordem 8. Processo 278, dígito 37, 2017, 505-0132. Pediu sustentação, desculpe. Pediram sustentação, doutor Sérgio Bastos Paiva, pelo autor, e doutor Aurélio Pires, pelo réu. Bom, ambos os advogados receberam o voto integralmente, e eu franqueio a palavra. Doutor Sérgio. Vossa Excelência... Imagina... Bom dia. Vossa Excelência tem a precedência, não é? Exato. O curso é da empresa. A palavra está franqueada, doutor Aurélio. Não há sustentação por parte do reclamante. Eu peço à Vossa Excelência a palavra para fazer uma ponderação. A professora já está franqueada, mas a Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Sr. desembargador presidente, desembargador julgador, depois, este processo, ele envolve um reconhecimento de uma perícia que condenou a reclamada no pagamento de adicional de precosidade. Todavia, em homenagem, dizer assim, à própria finalidade da justiça do trabalho, que é aquela de manter uma uniformização nos seus julgamentos, me parece que Sua Excelência, o desembargador relator, não se referiu a três acórdãos que instruíram o recurso de situação idêntica e que concluíam pela não existência do adicional de piriclosidária, porque se referiam ao armazenamento de cilindros em um local isolado e distanciado do lugar da atividade de trabalho. Não é só esse esclarecimento, talvez nem é sustentação, mas é um esclarecimento ao doutor desembargador relator. Continua a franqueada a palavra. Doutor Jefferson, eu faria uso da palavra apenas se houver alguma divergência, porque o voto me satisfaz. Então, a divergência, eu não tenho divergência, com todas as vezes que peço ao nobre advogado, doutor Lélio Pires, eu acompanho o voto relator. Parece que... O doutor Aurélio Atena pediu um esclarecimento, rapidamente, doutor Jefferson. Eu digo aqui no voto que... Que a demandada não produziu contra a prova técnica hábil a eleguia as concursões da perícia. Exatamente, tem prova técnica, não é? Embasando... Somente esse esclarecimento, mais nada. Obrigado, excelente. Então, a unanimidade, a turma rejeitou a preliminar e negou o provimento, e no método, negou o provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do desembargo do relator. Agradeço ao nobre doutor Aurélio. Com licença, desejo um bom dia. Então, agora vamos passar... Doutor Sérgio, já tem mais processo? Se não tiver... Não, estou me retirando. Por hoje foi só. Agradecemos a presença de Vossa Excelência, desejamos um bom dia de trabalho. E passamos agora... Temos que obedecer ao vice-presidente, passamos à preferência do nobre doutor Milton Oliveira, aqui em cumprimento, e manifesto a minha alegria e revê-lo. Excelência, processo... Deixa eu verificar aqui o número de ordem. É da sala do Ascentíssimo Magador, Valtecio Oliveira. É o número de ordem... Três. Processo 66, dígito 41, 2016, 505-0038. Pediram sustentação do doutor Ivanói Maureno Freitas Couto, pelo autor, que está na sala, e o doutor Milton Moreira de Oliveira, pelo réu, também na sala. Bom, os advogados... Receberam o voto e, portanto, eu franqueio a palavra às partes. Regimentalmente seria a doutora Ivonei, que é a advogada do reclamante. Do reclamante, sim. Eu sou advogada do reclamante, que também é recorrente e ora recorrido. Realmente recebi o voto. E eu vou partir do acúmulo de função. Por quê? Porque o acúmulo de função que não foi rejeitado, eu vou, além da prova testemunhal e dos e-mails, eu queria ler, para manter fiel ao texto, uma parte da contestação da reclamada, que ela diz assim, além de acumular... Ele fala, Essa liberalidade quanto ao cumprimento da prova de jornada constitui a regra na função de coordenador. Na reclamada, mais era acentuado com o demandante, além de acumular, aludir a função quando ele professou. Aludir a função é aquela de coordenador. Ele fala, além de acumular. Então, ele já reconhece na contestação esse acúmulo de função. O juiz, né, de primeiro grau, o juiz de primeiro grau, ele também reconhece, quando ele afirma, abre aspas, assim, não se cogita do acúmulo funcional no período posterior a 28 de janeiro de 2014. Então, o próprio juiz reconhece que anteriormente, a 28 de janeiro de 2014, ele já acumulava a função. Embora, tem provas que, além do dia 28 de janeiro, ele acumulou função até a sua despedida. Contudo, o juiz receita esse acrédito. Ele aceita até 28 de janeiro, porém, rejeita o pagamento do acrédito salarial. Quanto é que para a ação salarial, mais uma vez, eu vou me reportar, e para isso eu peço paciência, que eu vou ter que ler novamente o que a reclamada falou na contestação. Aí ele diz assim, abre aspas, note-se que, por mera liberalidade, a partir de certo período, o reclamante foi equiparado ao senhor Antônio Ribas. Então, quando ele fala por mera liberalidade, ele já aceitou essa equiparação. Aí ele diz, depois, que não tem a questão do lapso temporal de dois anos, mas as portarias do Antônio Ribas, que é o paradigma, que é o modelo, e os contratos de trabalho dele, todos anexados aos autos, tanto do modelo quanto do reclamante, prova que ele, veja bem, Antônio Ribas foi admitido em três, isso está nas portarias e nas fichas de registro, do modelo e do reclamante. Antônio Ribas foi admitido em 13 de outubro de 2009, e o reclamante em 8, desde agosto de 2010. Esse fato foi comprovado também pelas testemunhas, esse lapso temporal, que era inferior a dois anos, mas vou deixar de ler, porque o próprio documento, juntado, inclusive documentos até juntados, pela própria reclamada, já comprova que a admissão de Antônio Ribas é esse lapso temporal de dois anos, certo? E a testemunha, inclusive, e quanto ao trabalho, a testemunha diz que o curso de administração era coordenado pelo reclamante e tinha juração de quatro anos, igual como a do reclamado. Aí a testemunha diz mais, que o mesmo acontecia com os paradigmas, que os coordenadores Cristiano Garcia, que os coordenadores Cristiano Garcia e Antônio Ribas realizavam as mesmas atividades do reclamante. Isso é a testemunha que fala. E que o reclamante Antônio Ribas e Cristiano executava a segunda testemunha também do reclamante, que o reclamante Antônio Ribas e Cristiano executavam as mesmas tarefas de coordenação que o curso que tinha o maior número de alunos, era o RH, que chegou a ter mais de 100 alunos em 2011. Então, as testemunhas, elas dizem, elas comprovam que eles realizavam a mesma tarefa. E a questão do lapso temporal, o próprio documento, o livro, no tal da Os Alci, tanto do modelo quanto do reclamante, comprova essa questão do lapso temporal, que era inferior a dois anos. Que o colapso temporal, que foi mais arruído pela reclamada, que eles não tinham esse período. Mas veja, mas a própria reclamada reconhece por um certo período. Qual é o certo período? Eu gostaria de saber qual foi esse certo período que eles realmente trabalhou em situação semelhante, de autonomia. Quanto à indenização por danos morais, a empresa foi condenada a 15 mil reais, e eu pedi a majoração, e parece que houve a minoração, foi reduzido pelo nobre desembargador, doutor Valteci, para 10 mil. Eu entendo que a própria forma como o reclamante foi decidido, já implica em um dano morais. Até porque também a faculdade, a Universidade de Ordem Mário, é uma das maiores, se não a maior, do estado da Bahia. Então, a gente sabe que visa muito a questão econômica, o sofrimento, e a forma como ele foi decidido, afetou a sua dignidade. Teve repercussão, não só na sua vida familiar, como também na vida profissional, de um professor, porque ele é apenas professor, coordenador. Então, afetou, e muito, e muito, a dignidade reclamante, que muito tempo depois conseguiu emprego, depois, agora, finalmente em relação a essa pandemia, está difícil, está desempregado. Então, é uma situação que macula, ele estigmatiza a vida de um profissional. A forma como ele foi, dizendo que uma ilusória, justa causa, que não foi provada conforme a própria juiz de primeiro grau e o voto, macula, estigmatiza a vida do profissional. É uma sentença de morte, praticamente, em relação à vida profissional de um professor. E isso, realmente, por isso que nós pedimos a majoração de 15 mil que fosse majorado. Contudo, Berlino Vênia, o nobre relator, ele foi reduzido para 10 mil reais. Por isso que a gente pede que seja majorado, por essas razões, a indenização com o Dantos Moraes. Até porque também a gente junta o e-mail da reitora Paloma, ela enviando à direção e a todos os coordenadores que eles estavam trabalhando em estado de um local em saúde, não digno até de um professor coordenador trabalhar. E eu junto tanto a notícia da metrópole que estava falando sobre essa questão, quanto o e-mail. O e-mail é da prorretora Paluna Modéstia. Ela fala sobre outros problemas da reclamada, inclusive a questão da sonorabilidade. E a contestação é silente, ela nada diz a respeito do que está nesse e-mail. E também não há nenhuma controvérsia quanto a realização de exames periódicos. Daí a gente vê o descaso da reclamada em realizar os exames periódicos dos seus empregados, especialmente o reclamante. E ela é silente, nunca realizou decisão periódica e ela também não se manifestou com relação a isso. Inclusive, também indicou o nome do reclamante como coordena, usou o nome devido, mesmo após a despedida do reclamante, ela continuou usando o nome do reclamante de forma indevida no portal do MEC como ele fosse coordenador de curso que ainda nem existiu, ainda iriam existir. Quer dizer, houve uma publicidade enganosa usando o nome do reclamante. Inclusive, o nome do reclamante só foi retirado dessa publicidade enganosa, que eu acho que é quando você coloca o nome de alguém que está realizando o curso e ele não está nem vai realizar aquele curso só após a segunda data da sessão de audiência. Só após a segunda sessão de audiência foi que, por ordem do juiz, e ele se comprometeu, retirou o nome do reclamante. Foi por isso, por todas essas razões, que eu pedi a majoração dos danos morais, que foi aplicado por 15 mil. Quanto ao estacionamento, a despeda de combustível, estacionamento, que também foi negado, a reclamante, ela admite e ela diz que ela pagava, só que ela não junta esses documentos. Ela diz que existiu o respectivo rebolso, que o reclamante utilizava do próprio veículo a serviço da instituição e que admite o rebolso. Mas ela não juntou os autos, se eu admite o rebolso, eu tenho que juntar os autos o documento que comprovasse esses rebolos. E também não foi contestado o pagamento de estacionamento realizado pelo autor. São poucos deslocamentos que ele fazia para diversos campos da universidade. E há, inclusive, reconhecimento que o reclamante usava o próprio veículo para acompanhar funcionários do MEC, como disse mesmo, ele apresenta até um contrato de estacionamento e o depoimento da testemunha do autor também comprova todas essas situações delegadas. Por isso, senhores, eu peço que seja dado aprovimento na sua totalidade ao recurso do reclamante e improvida o recurso da reclamada em todo o sistema, especialmente nesses capítulos orossustentáveis. Então, obrigada a todos. Desembargador Jefferson, antes de... A vossa excelência... Antes de vossa excelência passar a palavra ao... O desembargador relator. Antes de passar a palavra ao doutor Milton Oliveira, vossa excelência, o desembargador Jefferson fez uma divergência a qual eu acolhi. Um desses temas foi exatamente quanto ao valor da indenização por danos morais que o doutor Jefferson mantém em 15 mil e eu acolhi mantendo também em 15 mil reais. Então, nesse caso, fica negado o provimento ao recurso empresarial. e quanto ao recurso reclamante, também o excelência fez algumas divergências também acolhidas por mim. Inclusive, quanto ao referimento da multa de 40% da FGTS e a taxa CELIC a partir do ajuizamento da ação. Só queria prestar esse acalhecimento para o doutor Milton então poder fazer a sustentação oral. Então, doutor Milton, além do voto que vossas excelências receberam, eu fiz uma divergência parcial mantendo a condenação com dano moral tendo em vista uma série de coisas fundamentalmente o que a sentença estabelece e deferindo a multa de 40% que há pedido expresso e isto foi acolhido então assim como a taxa CELIC a partir do ajuizamento. Então, vossa excelência já fica ciente dessa alteração do voto relator e a palavra está franqueada, continua franqueada. Excelentíssimo senhor presidente deste colegiado e mais embargadores que o compõem Excelentíssimo representante do Ministério Público Embora a advogada do reclamante não tenha feito referência a isso mas as suas longas razões que se espraiam quase 40 laudas trata de um tema que ela não trata não repito aqui na sua ostentação que é a decretação de nulidade do processo por dois fundamentos primeiro é que teria havido um fracionamento das audiências e teria sido indeferido a ultima de uma terceira testemunha de seu rol muito bem em relação ao fracionamento das audiências houve uma realização de talvez mais de uma dezena de audiências mas isso se deveu principalmente a uma questão humanitária a juíza desta vara tem sérios problemas de saúde por conta disso foram adiadas várias audiências inclusive várias delas está dito textualmente que tendo em vista o adiantado da hora e considerando a extensão e complexidade da prova ser colhida se ouvidar que esta magistrada encontra-se com restrições médicas não podendo ultrapassar o horário das 12h30 ou seja havia uma recomendação de que ela não poderia ir além das 4 horas de trabalho diário muito bem então esse fracionamento além de ser uma questão humanitária ele não causou nenhum prejuízo às partes porque o fracionamento atingiu as duas partes e houve a preservação do sigilo das audiências quando se começou a instrução bom o outro ponto é que o reclamante queixa-se de não ter sido possibilitada a produção de um terceiro testemunha na audiência que antecedeu a esta que foram ouvidas as suas duas testemunhas está dito textualmente que o reclamante trará as suas testemunhas independentemente de notificação no curso da audiência após ouvidas as suas duas testemunhas o reclamante se dando conta da fragilidade destes testemunhas requeriu que fosse designada a nova audiência para ouvir uma terceira testemunha o que não faz o menor sentido então foi muito bem repelido essa preliminar de nulidade processual em relação a matéria de editória em primeiro lugar a reclamada se insurge com relação a imposição do pagamento do FGTS acrescido de 40% lembrando que é relevantíssimo a circunstância de que na sentença se observa que não há pedido de refeção e reversão da justa causa ora o pedido de FGTS de 40% com a pressa de 40% é um pedido de natureza reflexa então se não houve postulação da reversão da justa causa então consequentemente não deve ser deferido esse pedido de FGTS acrescido de 40% bom outro ponto é o acúmulo de função sobre isso é uma confissão expressa do reclamante de que como professor integral o depoente cumpria a jornada de 40 horas sendo que aí estava incluído o auxílio como coordenador de curso ou seja ele próprio admite que não houve uma extrapolação da jornada por conta deste alegado acúmulo de função o que lança por terra tanto o pedido de acúmulo de função quanto o de pagamento de horas extras então o acordo quanto a esse ponto o voto não é acordo ainda por enquanto o voto nesse sentido tem fundamentos irrepreensíveis no que concerne a reembolsa de despesa com combustível e estacionamento o pedido é beira digamos assim um absurdo porque o reclamante como qualquer empregado de bom padrão salarial ele ia trabalhar como professor como coordenador em salvador utilizando o seu carro privilégio que poucos empregados podem ter e com relação o que ele fazia o que ele fazia eventualmente era talvez uma vez por ano no máximo duas acompanhar o MEC nas suas apreciações que o MEC faz nas entidades educacionais então ele viajava então isso acontecia não há nenhuma prova de curso sobre isso duas vezes por ano realmente é um pedido realmente que beira o absurdo bom e com relação a reparação por dano moral o reclamante talvez por pudor na sua sustentação oral absteça de dizer que o seu pedido é de 350 mil reais de reparação por dano moral essa reclamação foi feita no período que antecede a reforma processual processual na reforma trabalhista chamada reforma trabalhista então essa reforma inibiu muitos pedidos absurdos de reparação por dano moral e aqui se pediu um milhão e 350 mil reais a gente não está muito longe disso então foi dado o valor de 10 mil reais esse primeiro grau e pelo ar no voto divergente se amplia esse valor para 15 mil reais na verdade a única coisa que aconteceu em relação ao reclamante foi a imputação de justa causa e que foi desfeita pela justiça por enquanto a reclamada recorre quanto a isso também mas está se restringindo nessa sustentação oral ao recurso do reclamante mas se mantida essa coordenação ela seria realmente absurda porque se refere apenas a uma imputação de justa causa ao empregado se toda imputação que for revertida pela justiça implicar em pagamento de dano moral então realmente nós estamos subvertendo completamente os conceitos o reclamante também fala que era uma questão de insalubridade e que um período que a própria reitora fala da modificação das instalações que seriam elas prejudiciais ao trabalhador ora isso foi uma coisa transitória numa num estabelecimento que foi aberto uma unidade que foi aberta recentemente e a reitora ansiosa da preocupação da saúde dos trabalhadores propôs que fizesse algumas modificações isso de modo nenhum tem a dimensão que se pretende que a reforma pretende atribuir em sua sustentação oral e para concluir é preciso dizer que não há omissão da defesa por relação a esse ponto pelo contrário todos os fundamentos do pedido de reparação pelo dano moral estão refutados de maneira específica e diante disso então a reclamada embora se restringir nessa tentação oral ao recurso do reclamante espero que vossa excelência dê em provimento ao recurso empresarial para julgar improcedente a reclamação em sua integridade e que negue provimento ao apelo interposto pelo reclamante obrigado pela atenção de vossa excelência nós agradecemos a vossa excelência doutor Milton a discussão então o voto fica ajustado para também deferir para manter a condenação de 15 mil reais deferir os 40% do FGTS e a a taxa selic a partir do ajuizamento da ação nos termos do voto do desembargador relator com todas as as que peço aos advogados eu acompanho o voto do relator conforme agora o voto é reajustado só faço um esclarecimento que não se trata de deferimento de dano moral em razão da refutação da da justa causa imputada mas de imputação de uma justa causa que a própria empresa sabia que era falsa porque o que ela alega é que ele não deu conhecimento a empresa de que ele fazia um curso determinado curso e esse curso foi feito mediante bolsa fornecida e com conhecimento da vice-reitora que tem em mim então era um esclarecimento que eu assim foi a razão que me levou a votar nesse sentido a divergência sem divergência unânime a turma negou o provimento ao recurso da reclamada e deu o parcial provimento ao recurso da reclamante nos termos do voto do desembargador relator agradecemos a presença dos novos advogados da doutora Ivanoi da nova advogada e do novo advogado doutor Milton bom dia vossa excelência e bom dia doutora Ivanoi muito obrigado e que Deus nos abençoe obrigado doutora Ivanoi bom então eu agora vou passar a presidência ao desembargador do governo nascimento para aí sim darmos seguimento a sessão com o julgamento dos processos em que a relatoria cabe ao desembargador Alcino Felizão eu vou me retirar quer dizer vou aqui manter a minha câmera fechada e o meu microfone estarei a postos quando necessário e só antes de sair quero dar um abraço especial agradecer ao vice-presidente pelo seu comparecimento mais um obrigado agradeço desembargador Alcino Felizola pronto Tiago pronto pronto excelência próximo processo os processos agora serão julgados da relatoria do cientista desembargador Alcino Felizola sobre a presidência do cientista desembargador Rubem Nascimento e a participação da cientista na juíza convocada Cristina Azevedo o processo é o número de ordem 8 que é o 339 dígito 64 2018 505 0033 pediu sustentação doutor Pedro Henrique Pinto Aguiar pelo autor está presente relator com a palavra são recursos simultâneos a conclusão do meu voto no sentido de acolher a preliminar e não conhecer do recurso da primeira reclamada por deserção e provimento para sear o recurso da segunda reclamada para determinar que as horas extras intervalares deferidas na sentença sejam apuradas de acordo com a jornada de trabalho das 7h15 às 19h30 de segunda a sexta com intervalo de uma hora três vezes por semana nos demais dias 40 minutos retirada a condenação pagamento em dobro dos domingos determinar o pagamento das horas de sobreaviso deferidas na sentença a razão de um terço do salário nos termos do artigo 224 parágrafo segundo com repercussões já acolhidas estipar da condenação as diferenças salariais ou lindas da equiparação salarial e condenar o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência correspondente a 10% do valor do último salário base por ele percebido e determinar que a exigibilidade do pagamento permanecerá sob condição suspensiva sendo que a quantia somente poderá ser executada se nos dois anos subsequentes por aí e nego o provimento ao recurso adesivo do reclamante relator tem uma divergência onde naquela preliminar de exerção do processo da líder e o senhor ficou vencido se a doutora Cristina confirmar o voto e o processo teria que retornar para apreciar o mérito desse recurso ok confirma doutora Cristina então é doutor Pedro a sua oportunidade para sustentar será na próxima quando será apreciado o mérito de cada recurso perfeito o resultado é adiar o presente feito para uma das próximas sessões para a remessa dos autos ao gabinete desembargador relator para que avance na apreciação do recurso da primeira reclamada após a turma por maioria rejeitar a preliminar de deserção vencido relator que suscitava de ofício a preliminar de deserção como fica julgado no momento próximo diário obrigado excelência o próximo excelência é o número de ordem 30 processo 1471 dígito 87 2016 505 0014 pediram sustentação doutor Pedro Henrique Pinto Algar pelo autor já presente doutora Tatiane decíclo nasce bem xadid pelo réu Tiago número de ordem por favor número de ordem 30 obrigado relator pois não eu estou dando provimento parcial recurso reclamante majoro a indenização por dano moral para 5 mil reais defiro diferenças de premiação considerando o valor mensal de 200 reais bonificação no valor de 150 com periodicidade mensal indenização pelo não fornecimento de lanche diferença de PPR multa normativa e nego provimento ao recurso da reclamada tem advogado ou Tiago? tem excelência sou eu mesmo Pedro continuo doutor Pedro Aguiar e doutora Tatiane pela ordem excelência foi feita uma substituição foi informado inclusive juntado o pedido de substituição quem vai sustentar pela reclamada sou eu Marcelo Rosa e você vai sustentar doutor Pedro sim brevemente então depois doutor Marcelo muito obrigado excelência bom dia excelência eu sou o seu desembargador presidente na pessoa que eu posso adotar mais membros dessa grande turma ilustre e representante do Ministério Público servidores colegas excelência eu gostaria de um pequeno resumo doutor Alcino se me permite em relação ao dano moral pleiteado pelo fornecimento de uniformes pela quantidade insuficiente e pelas condições do uniforme fornecido aliás eu não vou nem nem dar o trabalho vossa excelência porque realmente veio na proposta de volta desculpa excelência eu verifico aqui o que acontece eu vou direto ao ponto pelo que eu li e entendi da Tavenha a proposta foi o pleito foi negado via recusal porque o pedido se enquadra não se enquadra na convenção o pedido não foi feito com base na convenção coletiva salvo engano essa leitura que eu faço no entanto excelência desde a inicial a gente cita inclusive o fundamento a cláusula 9 da convenção coletiva ao qual é dirigido todo o fundamento do pedido pelo fornecimento inadequado dos danos dos uniformes o dano moral então em si ele é baseado estritamente na cláusula 9 da convenção coletiva conforme inicial conforme também informado no próprio peça recursal e além disso o fornecimento foram feitos dois fornecimentos a convenção coletiva fala em três anual a testemunha da reclamante confirma que os uniformes não eram fornecidos corretamente porque ela inclusive entrou na empresa conseguiu o material de uma outra colega inclusive de tamanho inferior ela usou pegou de uma colega que era um tamanho peipo e com esse permaneceu e a própria preposta confirma que eram fornecidos dois uniformes anuais enquanto a convenção coletiva fala de três uniformes então o pedido do dano moral foi feito em relação à insuficiência do fornecimento de uniformes visto que a convenção coletiva prevê três fornecimentos e com base no depoimento da testemunha que os uniformes não eram novos inclusive que o uniforme era utilizado de outras pessoas não tinha condições adequadas para uso inclusive no que canje o tamanho nesse caso só da testemunha então eu peço venha para que seja reformada a proposta do eminente relator nesse sentido e seja dado provimento também o pedido de dano moral em relação à inadequação do fornecimento dos uniformes e nos demais que seja mantida a decisão do eminente relator agradeço doutor Marcelo pois não excelência obrigado pela oportunidade com relação eu só tenho uma dúvida com relação ao dano moral manteve-se a condenação e foi majorado o valor foi isso? dano moral pela revista índia foi a sentença fixa em três mil eu majoro para cinco perfeito perfeito só um minutinho doutor a senhora quer falar doutora eu vi a mão então pode continuar doutor Marcelo perfeito muito obrigado com relação ao dano moral excelência restou claro que a revista que era feita na empresa era uma revista tão somente do ponto de vista visual na bolsa ou na mochila ou seja não havia nenhum tipo de revista na pessoa que implicasse qualquer constrangimento no sentido de levantar blusa levantar barra de calça esse tipo de coisa que a gente sabe sabidamente o que sejaria um ilícito mas do que isso a revista é feita indiscriminadamente ou seja todos os empregados da empresa são submetidos a essa revista todos os empregados encarregados vendedores supervisores gerentes ninguém escapa dessa revista e mais do que isso ela é feita em lugar reservado com todo respeito ao profissional entendo que a revista está dentro do poder protestativo do empregador para evitar o prejuízo financeiro uma vez que a gente está falando de uma loja de produtos esportivos e entendo que o empregador dentro dos limites da urbanidade do respeito a pessoa do seu empregado feito indistintamente em lugar reservado e sem contato qualquer um ficou provado que por todos que depuseram no processo trata-se e limita-se a uma uma revista visual na bolsa entendo que não há ilícito e a Suprema Corte o TST tem entendido que essa revista da maneira como opera a reclamada não implica em ilicitude nesse sentido entendo que deva ser provido o recurso ordinário da reclamada com relação a questão da premiação a reclamada juntou documento dos olerites sobre o código 3 nos olerites acusa o pagamento sobre o código 337 338 342 do efetivo pagamento a esse título entendeu então entendo que nesse sentido quando a autora alega uma irregularidade no pagamento e uma vez provado esse pagamento caberia a ela fazer a prova da diferença menor ou da irregularidade desse pagamento o mesmo raciocínio e com mais razão aplica-se a pretensão do pagamento do PPR porque se bem analisada a petição inicial está dito ali a reclamada jamais recebeu o valor do PPR a reclamante alega a reclamante recorrida a recorrente reclamada vem aos autos e demonstra o pagamento de 458 reais a título de PPR portanto ele lide cabalmente a alegação da reclamante recorrida de que jamais recebeu nesse sentido só por si já seria improcedente e deveria ser mantida a sentença de improcedência do pedido uma vez que a alegação é de que jamais recebeu e a reclamada comprova o pagamento nesse sentido por si já seria improcedente mas entendo que equivoca-se o voto na medida em que esse ônus não é da empresa porque uma vez alegado que jamais recebeu e se prova que houve pagamento o ônus é da reclamante de provar que esse pagamento é irregular ela simplesmente alega que o volume do valor do PPR giraria em torno de 700 reais mas não faz nenhuma demonstração disso fica só na mera alegação e por seu turno a reclamada comprovou que houve sim o pagamento elidindo a alegação de que jamais recebeu nesse sentido entendo que o ônus da comprovação da diferença é da reclamante do qual não se desincubiu nesse sentido entendo que deva ser mantida a sentença de improcedência do PPR do pagamento da pretensão do pagamento do PPR nesse sentido iniciar a minha sustentação muito obrigado excelência com relação a revista pessoal eu adoto aqui a súmula 22 do tribunal regional do trabalho com relação ao PPR considerando o valor de 700 recebido eu estou mandando deduzir o valor efetivamente recebido dos 700 mandando deduzir 458 27 centavos eu mantenho o voto nos termos da conclusão obrigado eu apresentei uma divergência que eu venho insistindo muito no sentido de excluir a condenação nos danos morais de revista por economia processual em todos os nossos processos o TST exclui a parcela inclusive eu citei muitas decisões da sessão de discípulos individuais do TST a respeito em algumas elas mencionam especificamente a nossa súmula dizendo que é uma violação às decisões reiteradas do tribunal superior então por isso eu insisto sempre coloco sou vencido nesse aspecto na outra na outra ponta efetivamente eu não percebi mas o o pedido da deixa eu ver aqui onde é que está o pedido do PPR não é deixa eu confirmar só um minuto isso vai ter longo é tudo bem é porque o PPR é pedido em termos de PPR e diferente foi isso que eu não tinha percebido eu não tenho de PPR doutora Cristina é não doutora acompanha o relator acompanho então proclamo seu resultado nos termos do voto do relator vencido desembargador o bem nascimento agradeço a atenção de todos um bom dia bom trabalho saúde excelências até uma próxima sessão bom dia bom dia a todos o próximo tiago próxima excelência número de ordem 31 processo 1748 dígito 65 2016 505 0641 pediu sustentação do autocalso Vinícius Brandão substituindo doutora Lorena Matos Gama pelo autor está lançado os recursos são simultâneos o recurso da reclamante almeja a reforma na sentença que indeferiu o pedido de reintegração insistindo na nulidade da dispensa que eu estou mantendo a decisão sem alteração e estou negando portanto provimento ao seu apelo o recurso do reclamado trata de promoção por merecimento prescrição e eu estou também negando provimento portanto estou mantendo a sentença sem alteração quem vai sustentar primeiramente bom dia só queria confirmar porque na proposta de voto que foi encaminhada há uma divergência de nossa excelência doutor Rubem mas me parece eu li depois que na verdade que eu pedi me habilitei na minha preventei na sala de espera é que eu li com mais atenção o voto e verifiquei que eu acho que foi parcialmente o que foi na verdade por maioria mantido a condenação nas promoções não é isso? acho que a divergência apresentada por vossa excelência foi vencida é porque o dispositivo que deve ter sido divulgado é unanimemente julgar negar provimento ao recurso do reclamado e por maioria negar provimento ao estado isso então é esse dispositivo que se mantém não é isso? que se confirma? então pronto eu não tenho interesse na sustentação não obrigado é semelhante a hipótese anterior eu também insisto porque o TST tem um entendimento contrário e sempre retorna doutor Rubem me permita somente para um esclarecimento também nesse sentido se me permite só fazer uma colocação que nesse caso mesmo embora a vossa excelência tenha sido vencida ao afastar o com base nesse entendimento do TST da SDI que não é devido a promoção por merecimento de forma automática mas eu vi que no seu voto não há apreciação nesse caso da promoção trienal que foi prejudicada em função do eu falei só para uma questão até para que não então fica julgado conforme declarado ok obrigado vou aguardar o próximo Tiago próxima excelência número de ordem 26 processo 1285 dígitos 288 2017 5050134 pediu ostentação doutor Carlos Alfredo Cruz Guimarães pelo autor e doutor Tarsis Silva de Serqueira pelo réu pois não presidente este recurso é somente do reclamante eu estou rejeitando a preliminar de inépcia da petição inicial incompetência material e prescrição total suscitadas na defesa e estou negando o provimento ao recurso do reclamante franqueada a palavra excelência não localizei os advogados que eu não sei doutor Carlos Alfredo Cruz Guimarães pelo autor e doutor Tarsis Silva de Serqueira pelo réu doutora Cristina mantenha convergência está sem tom está sem tom Cristina desculpe aí que eu preciso levantar eu mantenho sim doutor então a unanimidade foi julgada conforme o voto do relator eu estou aqui por favor próxima excelência número de ordem 20 processo 800 é 20 número 5 não 20 20 processo 855 dígito 87 2017 505 0011 pediram sustentação doutor Irã Belmonte da Costa Pinto pelo autor e doutora Samanta Lins pelo réu substituindo doutor Antônio Carlos Paulo de Oliveira Presidente são recursos simultâneos o recurso do banco se insurge contra a sentença que reconheceu a existência de cargo técnico e não cargo de confiança eu estou no conjunto dando o provimento parcial recurso do banco e retiro da condenação a repercussão das diferenças de repouso oriunda das horas extra nas demais parcelas salariais bem como a gratificação de balanço o recurso do reclamante o provimento também é parcial para deferir o pagamento em dobro dos dias de férias previsto na norma 332 de 79 não concedidas pelo banco acrescidas de um terço o esteio no artigo 137 da CLT bem como a remuneração correspondente ao intervalo de 15 minutos antes de início da jornada em sobre-labor com adicional de 50% e reflexo estou mantendo o valor da condenação aqui é da palavra o advogado reclamante a doença do Irã Belmonte da Costa Pinto pelo autor não estou identificando aqui eu estou pelo réu não teria interesse a não ser que a partitura fosse sustentar mas eu também não estou visualizando o doutor Irã não havendo revista e divergência fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator muito obrigada próxima excelência número de ordem 24 processo 1247 dígito 51 2016 505 0661 e de sustentação do doutor Ricardo Carlotto Vielmo pelo autor está na sala aqui também pois não presidente aqui também são recursos simultâneos com relação ao recurso do reclamante eu não estou conhecendo dos documentos ID que aponto no consteio na súmula 8 do TST se surge aqui contra no recorre a nulidade por ausência de realização de perícia médica eu estou rejeitando dando moral também estou mantendo a decisão e eu por fim estou dando provimento parcial o recurso do reclamante para excluir a condenação em honorários a reclamada suscita em contra razões é é é é é nulidade pelo não conhecimento do recurso eu estou rejeitando há uma preliminar de não conhecimento dos documentos eu estou já me referindo a eles e não conheço do documento a que ela se refere e eu concluo por dar provimento parcial ao recurso da reclamada para determinar a retificação da planilha de cálculos quanto a apuração de horas extras o valor está na planilha portanto é eu não acolho a preliminar suscitada não conheço dos documentos provimento parcial recurso do autor acolho a preliminar suscitada com relação a documentos a que se refere e provimento parcial também ao recurso da reclamada franqueada a palavra advogado do reclamante advogado da reclamante todos o som do senhor não está audível eu estou agora eu estou com o problema excelente de ouvir excelente mas agora eu estou ouvindo bem com tudo você eu estou ouvindo nós não estamos conseguindo ouvi-lo está uma interferência eu estou ouvindo mas agora como vossa excelência quer fazer sustentação é preciso que nós ouçamos e não estamos conseguindo perfeitamente pode fazer porque a ideia é muito sintético em razão do seguinte a coordenação que se mantém a recorrente é com base nas horas que eu posso trabalhar o invento para mais trato de piso bom o senhor tem condições de tentar melhorar a conexão para que o som seja senão nós podemos aguardar e chamar o próximo processo eu ia sugerir ao presidente nós vamos 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 passar outro processo daqui a pouco chamamos vossa excelência para ver se vossa excelência consegue melhorar a conexão ok está ok ou então tente fechar o áudio para ver se melhora fechar o a imagem fechar a câmera nós já vimos do senhor é que o senhor fechar a câmera talvez melhore a conexão tente aí falar estamos estamos indo parece que melhorou continue para ver é ok é eu obtive o voto pronto agora está bom tá bom pode falar que se mantém tá ok tudo bem é a manutenção da condenação em horas extras da recorrente no caso a reclamada é decorre em razão do fato de não ter controle do ponto a recorrente é uma construtora o reclamante é um engenheiro civil esse engenheiro civil ele não foi quem elaborou o projeto da obra ele se limitava a lá na execução do projeto da construção ou seja determinar ordens aos pedreiros e mestres de obra ele não quis fazer um controle de jornada porque ele tem uma empresa de engenharia e ele tem horários flexíveis essa foi as condições iniciais da negociação é o parque a condenação foi foi subveio é em razão de não existir provas de que ele teve não trabalhou de forma extraordinária em verdade excelências é existe sim provas tá ela começa pelo fato de o reclamante aí recorrido ter uma empresa uma empresa paralela de engenharia né ela também decorada que ele viajava com frequência isso é provado nos autos ele tem viajava e simplesmente comunicava a testemunha ouvida no processo que é uma testemunha dele confirma o exato horário de trabalho que a gente alega na defesa e no recurso ou seja não tem elementos não tem não subsiste elementos para manter a condenação a super 138 ela diz que falta de livro de ponto pode ser firmada por prova do contrário ora ele é dinheiro tinha outra empresa a testemunha que existe nos autos prova que era que existia um controle de nada e era rigoroso não tem a mesma possibilidade de ele trabalhar no horário alegado é absurdo é essa obra que ele trabalhou inclusive o vínculo dele terminou em 18 de dezembro a obra tem hábitos de agosto de 2015 então são uma série de elementos que indicam ele não trabalhou nesse horário o pedido dele é temerário o pedido dele é absurdo excelência e no voto que eu recebi se eu assino desculpa a excelência não faz alusão ao testemunho do reclamante que o senhor Luizio ele diz o seguinte que trabalhava na reclamada de 2013 a 2016 na função de pedreiro que o depoente registrava corretamente seus horários de controle de jogo de ponto que trabalhava das 7 às 16 às 15 e até às 16 às sextas-feiras uma hora de intervalo essa testemunha existe no processo e não houve o cotejo dessa prova ela é uma prova do processo repito depois de ouvir dessa testemunha a juíza de primeira instância foi muito incisiva a gente sabe como é que funciona mas ela foi muito incisiva e disse que não era necessário ouvir outra testemunha sabemos muito bem o que que isso significa e o fato de não constar isso nos autos ocorre que isso foi matéria de embargo de declaração pois bem a questão em horas extras não existe a mínima possibilidade de ele ter trabalhado esse horário a mínima possibilidade em que pese não ter jornada repito tem testemunha no processo configurado tem indicativos de que ele tinha que ir para ele tem uma empresa consolidada na região ele tem prova de que ele viajava é prova nem com o dia que ele foi ele só comunicava que viajava nem o dia que voltava o abitse da obra indica que ela acabou antes quatro meses do termo do contrato dele porque não existe um pedido a esse reclamante para ele trabalhar fora do horário não existe ele trabalhou fora do horário existe uma alegação nem justificativa existia ele falava que a obra estava atrasada mas o que que ele fazia na obra depois que todos os pedreiros e funcionários iam embora fazer o que fora isso a reclamada hora recorrente não tem sequer uma ação atualista planteando horas extras não é que foram julgadas improcedentes não tem nenhuma por que porque cumpre com consciência as suas obrigações legais a verdade é temerário do recorrido que a justiça não tenha essa essa condenação ele é pai de família ele não tem para ir levar os filhos existe várias provas vários elementos indicando que não tinha como ele trabalhar e repito no voto que eu recebi não faz a razão essas provas faz alusão tão somente a um dos argumentos que eu utilizo que seria um cargo de confiança mas eu quero relembrar o seguinte a tese não existe uma tese que ele exercia um cargo de confiança porque ele ele faz um cargo de confiança na inicial dele mas a tese não é só essa a tese não é só essa ele tinha elementos de cargo de confiança certo mas eu repito existem provas nos autos que não trabalhou nesse horário excelência ele pediu 500 mil reais de indenização por dano moral e se foi diligente aos pedidos faz uma uma construção de fatos e fundamentos que leva uma incoerência que fica até difícil de defender repito excelência essa pessoa não falhou no horário alegado a pela com ambas provas impõe-se o cumprimento da legislação de não acolher o pedido de condenação das restras se me fiz ouvido no momento eu me dou por satisfeito concluiu doutor Ricardo pois ouvi eu queria vossa excelência estão ouvindo ouvir eu chamo atenção ao senhor ao doutor Cristina ao senhor doutor Rubem porque existem provas que não trabalhou e é isso que não seja condenado é absurdo seis e meia oito horas da noite a mínima possibilidade de ele ter feito isso e repito o fato de não ter livro de ponto foi pedido por outras provas existem provas nos autos que não foram apreciadas de acordo com o que eu vi aqui na minuta do voto está vendo relator não tem um voto excelência eu vou pedir vista só em homenagem às dificuldades do doutor Ricardo São Tiago após o relatório de sustentação e volta para virtual esse é o me lembre 247 quatro isso o próximo então se o próximo está acompanhando doutor Ricardo fica o processo adiado pedido de vista meu e voltará para uma sessão virtual oportunamente perfeito excelência ouvi perfeitamente eu não pude me fazer expressar nessa oportunidade que nossa excelência não pudesse ouvir mas o preço do tipo de vista é o próximo Tiago por favor próximo excelência número de ordem 18 processo 788 dígito 72 2016 505 039 pediram sustentação doutor Moisés Dantas dos Santos pelo autor e doutora Camila Brindier Knack pelo réu doutora Camila presente não estou visualizando doutor Moisés Dantas dos Santos bom dia a todos bom dia recursos simultáneos o recurso do autor insurge-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça que eu estou deferindo rebela-se contra a imposição de multa por embargos procrastinatórios que eu também estou retirando transporte de valores eu estou deferindo estou deferindo a indenização em 10 mil reais feriados trabalhado súmula integração do repouso diferença de comissões acúmulo de funções o recurso da reclamada é adesivo e a ele eu estou negando o provimento mas ao recurso do reclamante o provimento é parcial eu estou deferindo o benefício da justiça gratuita extirpando da condenação a multa por embargos procrastinatórios reconheço a aplicabilidade da súmula 85 na quantificação da jornada suplementar devendo as horas extras serem apuradas acima do limite de 8 diários 44 semanais acrescidas do adicional de 50% com reflexo em aviso férias 13º repouso fundo e garantia nos termos da fundamentação indenização de 10 mil férias em dobro laboradas no dia 25 de dezembro de 2015 3 de abril de 2015 21 de abril de 2015 1º de maio de 2015 com reflexo intervalo interjornada crescida de 50% com repercussão diferença de comissão com repercussão e fundo de garantia com 40% é como voto aqui há da palavra advogada do reclamante gostaria de sustentar excelências pelo reclamante eu sou pela reclamada desculpa não reclamante tem alguém presente Thiago doutor Rubem é doutor Moisés dentro dos santos mas não atendeu ao chão então a advogada reclamada está com a palavra obrigada silêncio em relação a dono moral as recorridas não praticaram nenhum ato a ensejar a pretensa indenização pelos donos morais tornou-se uma constante nessa justiça especializada a formulação de pedido indenizatório por pretensos só um minuto a senhora é advogada da reclamada da Gizolf que a senhora falou recorrentes mas só tem um recurso da Gizolf recorridas deduzindo sem qualquer critério como se for uma simples e mera loteria esportiva não há que se falar em indenização por supostos donos morais dada a ausência de provas da verificação dos mesmos sobretudo porque a carga subjetiva que os envolve segundo a tese vestibular há de ser cabalmente provada em juízo pois sentimento subjetivo não exteriorizado em atos e fatos não pode sequer ser valorado pelo ordenamento jurídico no caso ora em foco resta mais do que evidente que a conduta perpetrada pela recorrida não é capaz de causar os supostos danos morais alegados pelo recorrente restando portanto maculados os elementos que justificariam uma possível responsabilização qual seja a existência de uma conduta danosa e dessa forma não há que se falar em responsabilização por definição os danos morais são lesões sofridas pelas pessoas físicas ou jurídicas em certos aspectos de sua personalidade caracterizados no entanto sempre por via de reflexos produzidos por ação ou unção de outro são aqueles danos que atingem a moralidade personalidade e a afetividade da pessoa causando-lhe constrangimentos vexames dores enfim sentimentos e sensações negativas assim cabia ao recorrente demonstrar que existe o dano e que o comportamento culposo de alguém ou mesmo doloso foi o pivô do mesmo urge pois que aquele que pleiteia indenização por danos por força de ser prova de fato constitutivo dos seus direitos conforme artigo 373 do CPC demonstra a culpa do agente causador do dano dessa forma considerando que o dano moral não deve ser fonte de enriquecimento injustificado deve o juiz na sua fixação atentar para fatos subjetivos do caso concreto para parâmetros bem mais realísticos em relação a jornada de trabalho do recorrente necessário citar o trecho da sentença proferida pelo juiz do Acó que chegou ao seu convencimento justamente através de cartões de ponto juntados pela reclamada abre aspas como o reclamante disse em seu interrogatório que os horários registrados nos controles de ponto manuais eram os efetivamente cumpridos bem como que em média jornada de trabalho cumprida foi sempre a mesma durante o contrato de trabalho deve-se considerar que os horários registrados nos controles de ponto trazidos ao processo pela primeira reclamada retratam a real jornada de trabalho da parte autora durante os períodos nele indicados e que o reclamante trabalhou na jornada média registrada nos controles de ponto acostados aos altos nos meses cujos controles de ponto não foram acostados ao processo a jornada de trabalho média referida deve ser reencontrada somando-se os horários de início de labor registrados e dividindo-se o resultado pelo número de dias cujos horários foram somados e o mesmo procedimento deve ser adotado em relação aos horários de final de labor os controles os controles de ponto acostados aos altos revelam que o reclamante não trabalhava em feriados razão pela qual se conclui que nada é devido a ele a título de remuneração em dobro nos feriados cabia o reclamante por força do estatuído no artigo 818 da CLT e no artigo 373 inciso 1 do código de processo civil provar que gozava de intervalo entre a jornada inferior a uma hora de duração por se tratar de fato constitutivo de direitos reclamados que foi contestado pela primeira reclamada fecha aspas sendo assim não há que se falar em reforma em relação às diferenças de comissões não merece reforma a sentença pois proferida em conformidade com a lei bem como pelas provas produzidas nos autos resta evidente que o presente recurso é resultado de mero inconformismo no recorrente não havendo necessidade de reforma no ponto atacado no tocante aos depósitos de FGTS pretende recorrente a reforma da decisão que acertadamente concluiu pelo indeferimento da parcela relacionada ao depósito de FGTS tendo em vista não comprovação dos fatos alegados neste sentido concluiu o juízo em sua sentença o seguinte abre aspas tendo em vista a modalidade de rescisão contratual verificada o reclamante não faz jus ao levantamento do saldo de sua conta vinculada de FGTS como consequência disso indefere-se o pedido de entrega das guias para levantamento do FGTS e percepção do seguro desemprego ou pagamento de indenização substitutiva no valor equivalente conforme súmula 389 do PST fecha aspas sendo assim não há que se falar em reforma por fim gostaria de falar em relação ao recurso ordinário da reclamada em que foi ligado o provimento o recurso da reclamada foi em relação somente a gratificação de função de 12 dias de labor referente ao mês de maio de 2015 data máxima vênia a sentença ora foi chegada ao julgar o pedido de gratificação a luz que não houve por parte do recorrente a comprovação da recorrente a comprovação do pagamento dos dias referidos o que deve ser observado é que todas as vezes que o reclamante tinha direito a remuneração variável essas foram devidamente registradas e pagas através dos contra-cheques e não existia pagamento de remuneração por fora do contra-cheque como quer fazer crer o reclamante sendo inverídica as suas alegações de acordo com o que estabelece o artigo 464 da CLT a prova do pagamento de salário é feita de documentos de modo que o reconhecimento do salário pago por fora requer prova robusta e contundente tratando-se de fato constitutivo de um direito caiu sobre o reclamante o ônus da prova segundo o artigo 818 da CLT inciso 2 do artigo 373 do CPC ônus o qual não se desincumbiu estando precluso a qualquer prova documental deste sentido conforme se observa tanto o contrato de trabalho como os contra-cheques do ovelho confirmam a inexistência de salário por fora assim cabe ao reclamante elidir as provas documentais carreadas aos autos já que conforme já afirmado jamais existiram valores pagos por fora destaca ainda ré que o FGTS do autor foi recolhido corretamente de acordo com o salário efetivamente recebido e registrado nos contra-cheques durante todo o curso do contrato de emprego inclusive a multa de 40% dessa forma fica totalmente equivocado o entendimento do juízo a cor quanto a supressão do pagamento de gratificação dos dias correspondentes era o que tinha a sustentar muito obrigado pelo uso da palavra excelências relatou sem alteração presidente então não havendo revista de divergência fica proclamado o resultado conforme dispositivo liberado obrigada próximo excelência de ordem dois processo 112 dígito 34 2013 505 006 pediram sustentação doutor Rui Sérgio de Herói da Paixão pelo autor doutora Fernanda Térez Barreto pelo réu o recurso é da reclamada e eu não estou conhecendo do agravo de petição por violação artigo 897 para acupimento da CLT tem advogado franqueado a palavra doutor Rui Sérgio de Herói da Paixão pro autor doutora Fernanda Térez Barreto pelo réu tem a presença de advogados fica proclamado o resultado conforme dispositivo liberado próxima excelência número número de ordem 1 processo 6 dígito 29 2019 505 0017 pediu sustentação doutor Luciano Bartilotti Baraquiz de Lisboa pelo réu as partes Ministério Público do Trabalho Instituto Baiano de Reabilitação doutora Sandra com a palavra aliás relator bom todos já tem o conhecimento da manifestação aqui do voto eu estou concluindo por rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e estou dando provimento ao recurso com base no artigo 21 da lei 7.347 de 1985 e parágrafo terceiro do artigo 84 da lei 8.078 de 2090 dos artigos 297 e 300 do Código Processo Civil combinado com o 769 da CLT para deferir a liminar requerida e determinar que a reclamada adote no prazo de seis meses a contar da silência desta decisão todas as medidas listadas nos cinco itens do relatório de inspeção a que me refiro no ID sob pena de pagamento de multa de 4 mil reais por cada item não cumprido a multa fixada deverá ser revertida em proveito de entidade a ser definida pelo juízo de primeiro grau eu estou invertendo ônus da sucumbência mas estou mantendo os valores arbitrados pelo juiz sentenciante como voto presidente o recurso ele é do Ministério do Trabalho desculpa renovando os cumprimentos bom dia a todos e todas em especial ao doutor Alcino nosso vice-presidente sempre é prazer revela do doutor veja bem pois não o recurso é do Ministério do Trabalho que tem interesse na intervenção entretanto a proposta de voto do relator ele é favorável ao Ministério do Trabalho então só vou fazer uso da palavra até porque o tema é um tema que repercute não só nesse processo mas na atuação do NDP se houver divergência ou pedido de vista eu posso me reservar sim senhora então vou me reservar o doutor Luciano vai sustentar pela reclamada recorrente vou doutor recorrido recorrido inicialmente eu cumprimento os desvagadores a representante do Ministério Público os servidores as colegas presentes no presente feito eu vou fazer uma breve síntese do processo antes de iniciar no presente feito o Ministério Público do Trabalho ele alega que a recorrida não estaria cumprindo algumas normas no meio ambiente de trabalho foi instaurado um inquérito civil através do qual teriam sido constatadas algumas irregularidades assim teria sido realizada uma audiência na qual a recorrida informou que teria realizado a revisão das condições apuradas no laudo primeiro após uma nova inspeção teria se verificado a manutenção de algumas irregularidades de modo que foi encaminhado uma minuta de ataque para a acionada sobre a qual ela não teria se manifestado essa alegação do Ministério Público desse modo o grande recorrente que seja determinada as revisões apuradas da perícia sob pena de incidência de medo em sede de defesa a recorrida negou que persistiam os vícios mencionados pelo recorrente após a segunda visita anexando provas nesse sentido pela primeira vez nos autos na audiência designada para a produção de polvoral o recorrente pretendeu pela produção de perícia a fim de demonstrar a existência das irregularidades narradas na inicial dessa forma o pedido foi indeferido considerando que não se requeria a produção de prova na peça de ingresso na manifestação e nem na primeira audiência de forma que restou precluso o direito postulado sem que o autor sequer tenha registrado os protestos nessa oportunidade de estar que o autor se reservou o direito de protestar quando da apresentação de razões finais sequer foram apresentadas as razões finais dessa forma considerando que o autor não provou os fatos constitutivos do direito perseguido o jogador de piso concluiu pela improcedência da ação esclareceu-se ainda que as provas produzidas no curso do inquérito civil não poderiam ser lastro suficiente para a condenação da recorrida ao passo que o estudo apresentado foi elaborado por um perito eleito pelo Ministério Público o qual portanto não dispõe da isenção necessária bem como porque no inquérito não foi oportunizado o confronto do laudo pela parte assim considerando que as únicas provas acerca dos fatos narrados terem sido produzidas no inquérito civil o qual tem natureza inquisitiva e investigativa onde ainda existe a paridade de armas entre as partes sequer sendo oportunizado o contraditório em ampla defesa concluiu o julgador pela inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor essa foi uma síntese breve do processo agora vem refutar as razões de recurso inicialmente reforçar os fundamentos da sentença no que tinha a impossibilidade de produzir provas no curso do inquérito civil no curso do processo civil e estas provas produzidas não podem ser elementos suficientes para formar a convicção do jogador em relação aos fatos alegados na peça de ingresso notadamente em razão da impossibilidade de estabelecer qualquer contraditório da Pavenia com todo respeito a que destina esse nobre relator cumpre refutar o entendimento proferido na prévia do voto recebido desde que os documentos mencionados na fundamentação da decisão após seja o de D-39A-21-54 não demonstram a intimação da recorrida da requerida para apresentar defesa ou para produzir prova esses apenas demonstram notificação da recorrida para reconhecer a existência da irregularidade e se firmar um pacto a recorrida nega que traz irregularidades tem persistido a sua defesa saiu nesse sentido dessa forma existente a controvérsia seria essencial a produção de prova a fim de elucidar a questão conforme já consolidado na jurisprudência as informações contidas no inquérito podem auxiliar no deslinde da questão e devem ser apreciadas conjuntamente com as provas produzidas nos autos nesse sentido segue o TST em jurisprudência que diz que o inquérito civil público trazido aos autos possui valor probatório relativo devendo necessariamente ser só pesado com as demais provas produzidas nos autos TRT 17 o inquérito civil de natureza inquisitiva produzida sem contraditório não constitui prova inequívoca dos autos nele imputados se a pretensão do Ministério Público do Trabalho posta na ação civil pública é de obrigação de fazer consistente no cumprimento de regras correlatas ao meio ambiente do trabalho ancora-se unicamente em provas colhidas em procedimento investigatório prévio a consequência deve ser em procedência da ação mesmo sentido do TRT 13 assim os relatórios apresentados pelo recorrente bem como as inspeções realizadas não são hábeis a demonstrar a ausência do cumprimento das obrigações por parte da recorrida notadamente através da controvérsia posta nos autos e dos esclarecimentos apresentados pela contestação além disso de acordo com as regras distribuídas de acordo com a regra de discurso do homos probatório cabe ao autor provar suas alegações conforme estabelecido em 1818 da CLT ao do obstante no recurso ordinário interposto o recorrente argumenta que diante da dúvida caberia o magistrado determinar a realização da perícia parecendo ouvidar-se das suas obrigações imputando ao justiça magistrado o dever de determinar ex ofício a produção da prova pericial em verdade pretende recorrente afastar-se da sua obrigação de comprovar as alegações de modo a imputar o nobre julgador o dever de produzir prova o que não se pode admitir dessa forma resta claro que a recorrente não se desincubriu do sonho probatório o fato que deságua na consequente improcedência do feito por tudo quanto exposto pugna pela mantença da decisão de piso em todos os seus termos agradeço sua atenção relator sem alteração doutora cristina bateio meu voto então sem divergência fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator acompanho próxima salença é o número de ordem 13 processo 560 dígito 19 2018 505 010 pediu sustentação doutor Aníbal Barros do arte da Oliveira pelo autor ele está na sala relatou aqui presidente é um recurso do sindicato dos trabalhadores das indústrias metalúrgicas que eu estou negando provimento estou mantendo a sentença franqueada a palavra as partes excelência doutor Aníbal Barros do arte da Oliveira pelo autor ele está aqui na sala mas eu vou mandar eu mandei aqui uma mensagem e pedi para ele abrir o ouvido já vai vou sim vou sim excelência bom dia excelência presidente relator tem mais componentes dessa turma colegas servidores excelência eu tive acesso ao voto e eu verifiquei que o fundamento do voto da questão do é uma ação coletiva em que o sindicato dos trabalhadores metalúrgicos e etc que é uma categoria grande do estado da Bahia pede aplicação da convenção coletiva em face de uma empresa Oc empresa recorrida que faz reparos e manutenção de equipamentos no fundamento do voto foi informado da seguinte forma que é uma convenção coletiva pactuada pela federação dos trabalhadores na verdade até fazer esclarecimento não é esse o caso não é a federação todos os sindicatos sindicatos praticamente todos os sindicatos metalúrgicos do estado da Bahia que estão são convenientes eles fazem parte dessa convenção reúne anualmente ou de dois em dois anos reúne todos esses sindicatos e propõe essa convenção coletiva e faz a convenção com o sindicato patronal então o sindicato autor que é o sindicato dos trabalhadores metalúrgicos e etc da Bahia é uma das partes dessa convenção coletiva o outro seguindo foi informado o seguinte que a reclamada ela trouxe cópia do seu estatuto social em que fala que na sua sede a atividade que ela desenvolve é desenvolvimento de projetos fabricação de produtos comercialização licenciamento e etc contudo como já foi trazido no recurso ordinário a categoria representada pelo sindicato autor é a seguinte só abrir aqui o o recurso para a categoria do sindicato autor trabalhadores trabalhadores nas indústrias metalúrgicas siderúrgicas mecânicas automobilísticas e de autopeça de material elétrico e eletrônico de informática e de empresas de serviço de reparo e manutenção e montagem portanto é o sindicato legítimo para representar a categoria e que tem legitimidade também para firmar o acordo inclusive no próprio acordo na própria proposta de voto diz o seguinte a partir do período não prescrito vale dizer de setembro de 2013 em diante é possível observar em seu CNAE principal em seu CNAE principal de atuação no estado da Bahia é o 9511 que fala que atividade da empresa na Bahia é reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos portanto está dentro da categoria que representa que é representada pelo sindicato autor só para fazer essa categoria do sindicato dos trabalhadores da indústria metalúrgica trabalhadores de empresas de serviço de reparo manutenção e montagem da mesma forma reparo e manutenção de computadores e equipamentos periféricos portanto os trabalhadores da empresa são abarcados pela legitimidade de representação do sindicato autor nesse sentido peço Vênia para observar melhor se for esse o entendimento para verificar que de fato o sindicato autor possui a legitimidade é quem representa os trabalhadores inclusive em outros processos essa empresa excelência até para esclarecer a Oc ela presta serviço para bancos se eu não me engano a Oc é do Itaú mas tem outras empresas por exemplo a Procomp a gente o sindicato também tem esse tipo de ação porque ela segue o sindicato da base a Prox também que é do Bradesco todas essas são representadas pelo sindicato autor mas algumas outras que entendem seguir pelo sindicato da base e fica essa divergência no estado da Bahia e nesse sentido é o que a gente pede para a reforma do julgado Presidente está explicado no voto eu não tenho modificação a fazer doutora Cristina acompanho não tem divergência ficar proclamado o resultado nos termos do voto relativo falar em Oc eu tenho até aqui no meu gabinete do lado uma impressora que eu não sei se é a que vossa excelência se refere doutor Aníbal mas tem aqui uma Oc ela faz exatamente isso repara em manutenção é elas fabricam na Bahia bom dia excelência muito bem bom dia obrigado nada nossa excelência é o número de ordem 5 processo 284 dígito 63 2015 505 a 019 aqui o recurso é da reclamante Gine Clécia excelência nesse processo tem um pedido de sustentação do doutor Luiz Eduardo Silva Lima pelo autor pois não mas não estou identificando aqui na sala então podemos só proclamar relator eu estou dando provimento ao recurso para reconhecer que a recorrente é parte legítima para figurar como consignatária no presente processo fazendo jus ao crédito trabalhista na cota parte de 1 de meio 1 barra 2 é porque eu fiquei só numa dúvida de 1 barra 2 seria a mesma coisa que 50% seria metade metade é um tudo bem então fica proclamado o resultado no esteve do voto relator excelência tem um pedido de resultado apenas da sala do torcino mesmo diga é o número de ordem 7 processo 331 dígito 77 2018 505 0101 pediu o resultado do doutor Daniel Araújo Montenegro Duarte pelo réu que está na sala não havendo divergência fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator obrigado excelência bom dia bom trabalho próxima excelência número de ordem número de ordem 3 processo 121 dígito 63 2018 505 0 121 pediu sustentação do doutor Caio Rezende Leite Santos pelo autor doutor Caio está presente alguém substituindo parece que não então fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator próximo número de ordem 16 processo 704 dígito 97 2017 505 0 19 pediu sustentação doutor Antônio Carlos Rego de Burgos pelo réu doutor Antônio Carlos então fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator próxima excelência número de ordem 14 processo 618 dígito 74 2018 505 0 122 pediu sustentação doutor Adriano Leite Palmeira pelo autor está na sala aqui o recurso é somente do reclamante e a conclusão do meu voto é no sentido de dar provimento parcial ao recurso eu estou excluindo da condenação do recorrente honorários advocatistas e condeno solidariamente as reclamadas ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função em reflexo ao pagamento dos honorários sucumbenciais correspondente a 10% do valor da condenação major em 10 mil custas pela reclamada de 200 reais branqueada a palavra obrigado presidente bom dia a todos senhor embargador presidente demais componentes da segreda da turma justíssima representante do ministério público doutora Sandra servidores colegas peço a palavra pelo reclamante recorrente e nesse caso fácil do torcinho apenas em relação ao tópico que o senhor na proposta de voto mantém uma inépcia da petição inicial em relação aos pedidos de diferenças de horas extras só para fazer uma introdução essa nossa petição inicial é igual semelhante a diversos outros processos que vem sendo julgados inclusive pela quarta turma aqui onde não há nenhuma declaração de inépcia pelo juízo de piso esse processo foi julgado em candeias nosso processo costuma normalmente ser julgado em santo amaro esse foi em candeias porque havia um trabalho na transpetro então o juízo de lá foi que aplicou esta inépcia de ofício porque como eu vou tratar um pouco mais adiante na minha na minha sustentação não houve alegação por parte da empresa em relação a isso mas vamos aqui por etapas a nossa petição inicial foi clara ao informar o seguinte edição inicial aqui aspas trabalhando em regime de turno o que a gente está falando é empregado de turno de revezamento mediante escala elaborada unilateramente pela empresa o reclamante foi obrigado pela reclamada a efetuar dobras de turno pelo menos durante seis vezes ao mês em média e ou trabalhar em horas extras habituais sempre ultrapassando o limite de duas horas extras diárias e quarenta e oito mensais então a gente alega duas situações de horas extras quando há a dobra e também quando há uma prorrogação dessa jornada em duas horas que foi o que nós mensuramos aí a título de média na própria petição inicial nós também dissemos aqui aspas que durante o período que o empregado permanecer no regime de revezamento em turno de oito horas então já também dissemos aqui que o turno é de oito horas ser aliás assegurado o direito a um repouso de vinte e quatro horas consecutivas para cada três turnos de trabalho que é o turno da Petrobras para turno de interrupção de revezamento então também está claro isso pode dará-se dizer assim mas não se falou se era segunda quarta e sexta mas quando o turno é turno de interrupção é muito difícil para a gente dizer trabalhava em oito horas entrando em tal horário a tal horário então não há essa especificidade na petição inicial até porque a empresa costuma juntar os cartões de ponto e também aconteceu isso neste processo mas seguindo aqui a ordem dele eu vou agora para a defesa da Petrobras porque há no voto no voto na proposta de voto tem um parágrafo que diz o seguinte ademais é imperioso assinalar que a delimitação do horário quando da prova oral após a apresentação da defesa não teve o condão de sanar o vício de ausência de delimitação de jornada a qual conforme asseverado não cuidou o autor de fixá-lo oportunamente ou seja na peça vestibular eu vou aqui voltar um pouquinho porque não só ficou esclarecido como ficou esclarecido não na prova oral até que também ficou mas já na defesa da própria empresa que não alegou inépcia nem a defesa da Petrobras alegou inépcia nem a defesa da Transpetro alegou inépcia o que é que diz a defesa da Petrobras aqui claramente aspas no que tange a jornada de trabalho o reclamante trabalhava em regime de revezamento de oito horas conforme está na nossa inicial permanecendo em outras horas de repouso permanecendo em outras horas de repouso sendo inverídica a alegação de quero obrigar a elaborar em horas extras habituais ultrapassando duas horas extras diárias ver que ele contesta as horas extras que a gente falava em duas horas um pouquinho mais abaixo a empresa ainda é mais clara aspas novamente os horários de trabalho do reclamante ocorriam em três turnos conforme a escala de revezamento das 7h30 às 15h30 das 15h30 às 23h30 e das 23h30 às 7h30 num esquema de compensação que por força do acordo coletivo de trabalho é de três dias de trabalho por dois dias de descanso também ratificando o que nós colocamos na petição inicial mais adiante a defesa ainda fala assim o reclamante trabalhava dois dias no primeiro turno dois dias no segundo turno dois dias no terceiro turno e falcava quatro dias consecutivos então também aqui está esclarecido as folgas a defesa da Transpetro isso foi a defesa da própria Petrobras que era a empregadora do reclamante já que ele estava cedido apenas a Transpetro a defesa da Transpetro também diz os horários de trabalho falando que é em turno ininterrupto de oito horas e a ata de audiência que inclusive constou do voto para dizer que não ficou esclarecido lá mas na própria ata de audiência nós temos as seguintes informações depoimento do reclamante que a pergunta da primeira reclamada qual o horário de trabalho do reclamante respondeu que trabalhava oito horas por dia então turno ininterrupto de oito horas na pergunta dois que trabalhava no regime de sete dias consecutivos por quatro de folga também coincidente basicamente no que está na defesa da empresa na própria depoimento da própria da própria Petrobras está dito lá que a pergunta se o documento de detal que é um cartão de ponto mês de julho o registro denominado diferença de THT oito horas é dia de trabalho é dia trabalhado respondeu que acredita que sim não tem certeza porque não trabalha com consistência de ponto abaixa um pouquinho que o registro de ponto é feito com cartão eletrônico que consta do crachá porém não sabe informar em relação a esses dias em que consta a expressão THT de oito horas trabalhadas então quando nós fizemos aqui a impugnação dos cartões de ponto é porque existe uma série de irregularidades nesses cartões que levavam ao pedido da aplicação da súmula 338 do TST e aqui o próprio preposto confessa que nesses dias em que há registros de THT havia era dia de trabalho então sobre esses aspectos aqui eu falo sobre a questão da inépcia da inicial eu tenho aqui um acórdão do doutor Jefferson que está compondo hoje mas não o coro do nosso processo mas é um voto de doutor Jefferson recentíssimo em processo exatamente tratando de horas extras e também de transpetro ele realmente estava aqui ele estava na segunda turma esse acordo é de agosto de 2021 onde ele esclarece em relação a essa inépcia que também foi declarada lá de ofício pelo juiz doutor Jefferson diz o seguinte todavia a partir do cotejo entre a causa de pedir e o pedido da linha desculpe interromper mas eu já estou satisfeito com a sustentação que vossa excelência faz e que está a me autorizar a pedir vista desse processo o doutor Alcino já aproveitando então na proposta de voto eu não vi o tópico no recurso sobre repouso semanal remunerado sobre as horas extras pagas porque ainda que não tivesse ainda que fosse manter a inépcia pelo menos em relação às horas extras porque a Fleto Brás costuma pagar 16,6 e a turma vem dando 20 anotado vou verificar muito obrigado se vossa excelência quiser concluir fique à vontade de qualquer sorte vou apresentar um memorialzinho tratando desse tema e apresento inclusive o voto do doutor Jefferson que foi bem específico em relação ao processo semelhante com a mesma petição inicial será será bem-vindo muito obrigado excelência e agradeço então fica adiado a pedir de vista do relator apoio do relatório e sustentação retornando para uma petão virtual ok obrigado muito obrigado essa é a verdadeira sustentação oral o próximo excelência é o número de ordem 12 processo 491 dígito 65 2016 505 0039 pediu sustentação doutor Maurício de Ferreira Bandeira pelo réu doutor Maurício alguém substituindo não fica proclamado o resultado no sistema do voto do relator é o próximo excelência é o número de ordem 21 processo 960 dígito 80 2017 505 0038 teve um pedido de sustentação doutor Moza Vitor Rosumano Neto mas o processo é uma declaração então fica julgado nos termos do voto do relator próximo número de ordem 23 processo 1020 dígito 50 2016 505 0018 pediu sustentação doutor Tiago da Rocha Moreira substituindo doutor Rafael Matos pelo réu está na sala relator presidente aqui são recursos simultâneos é envolve aqui aplicação da penalidade de rescisão por justa causa e o meu entendimento é no sentido de dar provimento parcial ao recurso do reclamante eu estou considerando inválida a dispensa por justa causa por quanto ausente requisito indispensável a sua caracterização a imediatidade e em consequência eu estou deferindo os pedidos de aviso pré-videnização e aviso pré-videnizado 13º férias FGTS adicional normativo sobre horas destinadas a compensação dentro da mesma semana e horas extras acrescido adicional normativo considerada excedente da 44 semanal sumo 85 inciso 4 TST com os reflexos consequentes e do provimento parcial ao recurso do reclamante para excluir a condenação em multa normativa e honorários advocatistas ou da reclamada para excluir da condenação em multa normativa e honorários advocatistas majoro a condenação em 10 mil custa de 200 reais relatou exatamente eu ia fazer essa observação que falta dar provimento para dar o recurso da reclamada isso final aqui branqueada a palavra as partes bom dia a todos eu sou advogado do reclamada meu nome é Tiago da Rocha Moreira queria dar um bom dia excelentíssimo desembargador doutor Alcino excelentíssimo advogado doutor Rubem doutora Cristina muito bem vem todos vocês bens e saudáveis fico feliz meus cumprimentos a todos os colegas demais servidores aqui presentes doutores eu vim sustentar e pedir a atenção de vossas excelências inclusive pelo voto divergente doutor Rubem no caso sobre SPEC porque o que acontece vossa excelência houve sim imediatidade no caso o que aconteceu no caso específico da justa causa foi que o reclamante durante dois meses ao longo de dois meses ele vinha procedendo um desvio de valores forjando compras através da recepção do hotel ele pegava os clientes que faziam pagamentos em dinheiro e convergia para clientes que faziam pagamentos em cartões de crédito e óbvio como há uma rescisão por justa causa isso necessita de uma apuração em contexto nós todos sabemos nós todos sabemos que a justa causa é de fato uma medida última numa relação de trabalho então a gente não pode leve andamente aplicar isso no funcionário sem ter absoluta certeza e convicção do que estava acontecendo no processo no ambiente de trabalho o reclamante durante esses dois meses três na verdade março abril e maio procedeu dessa forma a empresa apurou isso em junho e a rescisão dele veio na primeira semana de julho então foi praticamente um mês de apuração e verificação desses fatos o que compõe de fato o critério da subjetividade da imediatidade um mês é o tempo necessário entendemos nós para que se faça apuração de fato levando em consideração inclusive que nós precisamos buscar junto aos cartões de crédito a efetividade da da situação que estava acontecendo não foi um procedimento simples não foi uma coisa rápida de ser feito foi uma rescisão por justa causa data máxima vem excelências um mês é um tempo absolutamente razoável para se aplicar uma justa causa não houve nenhum tipo de perdão tácito da empresa em não aplicar a justa causa pelo contrário a gente apurou de fato e verificou e o fato do que ele estava fazendo na empresa é incontroverso ele realmente estava fazendo esse desvio de valores a empresa identificou isso o último desvio dele foi no final de maio de 2016 nós apuramos em junho de 2016 juntamos todas as documentações nos autos ele confirmou a gente confirmou com a prova robusta que isso estava acontecendo e a rescisão dele está na primeira semana de julho não houve nenhum tipo de perdão tácito da empresa a imediatividade está sim presente como o juiz de piso reconheceu não entendemos que a empresa faltou de forma alguma com nada pelo contrário esse tempo foi exatamente o tempo necessário para se apurar de fato que havia o ato de improbidade cometido pelo funcionário data máxima venda um mês não é um tempo onde a empresa dê para o funcionário um perdão tácito foi feita uma apuração de fato dos fatos e é por isso que eu peço a vossa excelência para que revejam o cenário apontado porque estão presentes todos os critérios para a aplicação da justa causa desde os critérios objetivos a falta grave cometida a situação incontroversa o desvio até os critérios subjetivos que incluem a imediatidade nós fizemos a apuração nós apontamos o problema nós identificamos os fatos nos socorremos da documentação suficiente verificamos junto ao cartão de crédito e um mês apontamos que o reclamante estava fazendo isso e fizemos a restrição do contrato de trabalho há sim imediatidade a gente não esperou seis meses um ano quatro meses foi um mês foi exato um mês e lembrando é uma medida absolutamente especial não se deve rescindir o contrato de nenhum funcionário de forma rápida e sem que tenha sido feita uma apuração aprofundada dos fatos que estavam acontecendo seria aleviando por exemplo da empresa rescindir o contrato dele na primeira semana ou em dez dias sem ter o retorno dos cartões de crédito para apurar de fato a falta grave cometida então peço venha vossas excelências com todo respeito e venha mas a imediatidade está sim presente é evidente um mês é tempo hábil e não gera perdão taxa pela empresa em relação ao FGTS excelência só faço uma ponderação que a gente se juntou os comprovantes o extrato de conta vinculada do reclamante apontando que haviam esses valores depositados de fato não houve a extratação integral do extrato de FGTS dele mas ele tem mais de 8 mil reais depositados no FGTS o que demonstra que ao longo de todos os meses foram feitos depósitos o reclamante não impugnou não apresentou nenhuma contraprova em relação a isso que também poderia ser trazida por ele mas a prova está nos altos e em relação às horas extras e ao FGTS também peço somente a vossa excelência incluindo o acordo uma possibilidade de compensação para evitar o enriquecimento ilícito do reclamante em eventual verba deferida já que seria óbvio a necessidade de compensar qualquer valor já depositado ou pago ao reclamante sob a mesma rúbrica então é isso vossa excelência agradeço a atenção peço venha somente com relação específica à justa causa porque de fato houve imediatidade um mês é o tempo razoável para se apurar o ocorrido inclusive o voto de doutor Rubens foi nesse sentido que a gente ratifica o entendimento e concordamos também e peço venha para que seja reavaliada essa questão e apurado que não houve nenhum descumprimento legal não houve nenhum descumprimento nem inobservância de nada nem mesmo perdão tácito até por conta das lesões causadas pelo comportamento incontroverso do reclamante no curso da relação de trabalho muito obrigado a todos pela atenção e encerro aqui a minha ostentação eu vou acompanhar a divergência doutor pedindo vênia nesse processo e vou acompanhar o voto divergente doutor Rubens vossa excelência passa então a redator excelência o que me parece que tem jornada tem outros aspectos eu fico só na justa causa ok acompanha na justa causa é porque a divergência também é só na justa causa eu acompanho doutor Rubens é só na justa causa agora deixa eu ver é porque aí fica deferido deferiu adicional normativo sobre as horas extras com reflexos ajustando né que não teria as 40 é porque ficaria o seguinte é deferiu adicional normativo sobre as horas destinadas a compensação dentro de uma meia semana e horas extra crescido adicional normativo assim considerado a 1070 a 44 semanal tudo com reflexo nas férias mais um terço 106 salário aí tiraria aviso prévio no caso né repouso e o fundo de garantia 140% certo a mesma coisa é a diferença do PGTS relativo ao período que não houve comprovação de recolhimento o que implica doutor compensação né que se não estiver comprovado compensou ok ajustaremos o voto nos termos do voto divergente que prevaleceu com relação ao reconhecimento da justa causa ok agradeço mais uma vez um boa tarde a todos boa tarde excelência o próximo número de ordem 22 processo 973 dito 86 2011 505 0039 pediu sustentação doutor Maia Chagas Flores pelo autor alguém substituindo doutor Maia Chagas Flores então fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator próximo número de ordem 28 processo 1305 dígito 35 2017 505 04 62 pediu sustentação doutora Jurema Sintra Barreto pelo autor doutora Jurema ou alguém substituindo tem divergência excelência é ela 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 não 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 é se eu fico vencido e tem que retornar para apreciar o mérito do recurso ok e o Tiago aí pode ser tem que ser continuar na telepresencial ok continua na terra é porque ainda vai franquear a palavra quanto ao mérito assim ok só um um próximo excelência doutor Ruben eu pode fazer uma interrupção de menos de cinco minutos pois não eu lhe agradeço eu lhe agradeço para o Obrigado. 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 Presidente, obrigado. Já retornei. Tiago, qual é o próximo, por favor? Doutor, não tem mais processos com pedidos de sustentação. Portanto, o 4, o 17, o 25 e o 32 é o resultado ou tem divergência? Tem divergência no 17, excelência. Então, vamos lá. É o processo 756, dígito 35, 2017, 505-0006. A divergência do assentio esmagador Rubem Nascimento. Doutor. Bom dia, doutor. Com licença. Doutor, o senhor está se referindo aos processos de relatoria do doutor Alcina, não é isso? Isso. Ah, ok, doutor. Obrigado. Nós vamos concluir os processos do doutor Alcina e iremos para o intervalo do remorso. Retornaremos com o doutor Valtese. Ok, doutor. Obrigado. Então, 17, Tiago. Já acabamos as preferências, doutor? É essa, né? Então, o 4 fica julgado, que não tem divergência. Proclamado o resultado nos termos do voto do relator. O 25. É essa, né? E o 32. Certo? Então, o 17 e o 10 tem divergência. O 10... Deixa eu verificar o 10. O 10 já foi julgado. Já foi? Já. Então, só o 17. É. 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 Há uma divergência de Vossa Excelência, não é? Isso. Mas eu suponho que eu fico vencido. É porque o reclamante menciona, de uma forma ainda que confusa, que o valor das comissões vinha correto no contra-cheque. Tem lá isso no depoimento dele. Então, ele disse que só recebia a comissão se batesse a meta. Então, que a média era de 100 a 200 reais de comissão, que esse valor vinha no contra-cheque, mas contra o nome. Que vinha correto no contra-cheque o valor recebido. Aí, eu estava propondo, estou propondo manter a sentença. Mas, fico vencido. Acabando tudo. Então, no termo do voto do relator... Proclamo-se o resultado no termo do voto do relator. Aí, concluindo os processos do doutor Alcino, devolvo a presidência ao doutor Jefferson. Presidente que deixe, presidente que assume, eu agradeço a preferência. Doutora Sanda, prazer em estar, vê-la novamente. Agradeço, portanto, a preferência e peço, então, licença para me retirar e desejar aos senhores um bom almoço e um prosseguimento de julgamento. Até breve. Obrigada. Obrigada, doutor Filipe. Até breve. Até breve. Esperamos... Obrigado. ...ví-lo muito rápido. Então, presidente, se o senhor vai continuar com o doutor Valtecio, eu peço licença. Você, você, doutor, doutor, o desembargador Rubio não participa com o desembargador Valtecio, né? Então, nós voltamos em seguida para, depois dos julgamentos do desembargador Valtecio, para os seus processos. Tudo bem. Muito obrigado. Até daqui a pouco. É uma hora, não é isso? Agora, doutor Valtecio está presente. Ah, volta um e meia. Não, mas eu não sei se o doutor Jefferson está interrompendo agora. Vamos ver aqui. Tem muita preferência nos processos do doutor Valtecio? Sim, excelência. Muita sustentação? Ainda tem, ainda tem. Tem muitas vezes que... Doutor Jefferson, levando em consideração que o doutor Rubio insiste na manutenção do TAC, você não atrapassar 18 horas, se for possível, pode começar daqui a uma hora. Então, são 12h18 às 13h18, poderia ser? Pode, de minha parte pode. Eu não tenho nenhuma... Enfim... É, antecipa o intervalo só para não começar, senão... Bom, eu, de qualquer maneira, estou sobre a viva. Uma hora de intervalo. Ok. Até mais tarde, então. Então, pronto. Faremos o intervalo às 12h20, nós retomaremos. Ou às 13h20. Até mais. Vou desligar a gravação e a transmissão. Tá bom. Tá certo. Então, está suspensa a sessão por uma hora, às 13h20.